Te liga, gauchada! Tranquilinho! Eu sou o Léo Gauchão de Apartamento e esse aqui é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana um convidado louco de especial batendo papo comigo aqui no estúdio e vocês acompanhando aí de casa. E eu tenho hoje a honra de receber um cara que, olha, esportista, político, o cara é mil e uma utilidades, vamos dizer assim. Eu tenho a honra de receber hoje aqui João Derli. João, fala o que tu quiser. Já passei por esse episódio, hein? Já tive que enfrentar o fala o que tu quiser. Fala o que tu quiser, né? Bom, isso aí, para quem não está situado, até vamos contextualizar, né? Teve um debate político para a Prefeitura de Porto Alegre do ano de 2020 que o Rodrigo Maroni, na hora de ir para o palanque ali para vocês conversarem, ele só botou os papéis em cima da mesa, ajeitou a boinazinha assim. João, fala o que tu quiser. E tu ficou... Virou um meme, né, cara? Mas foi a primeira pergunta do debate. Iniciou o debate, ele se posicionou, me posicionei lá, né, tentando ver o que ele vai perguntar, né? É. E aí ele vira assim, ele mexe, ele... João, fala o que tu quiser. Aí eu olho, olho para o... Acho que era o Osiris. É, Osiris. E aí ele dá uma piscadinha assim, quem tiver oportunidade, procura esse vídeo aí, deve ter no YouTube, deve ter em outro lugar. Tem, tem. E aí ele dá meio que uma piscadinha assim, tipo... Vai lá, fogo. Vai lá, fogo. Eu acho que ninguém esperava. Ninguém esperava, né, cara? Não, o Rodrigo Maroni, ele estava afim na eleição, era de causar, né, cara? Ele queria criar ali, tipo, contigo fez esse episódio que viralizou nas redes aí, na época da eleição, né? E foi em âmbito nacional, porque foi durante a eleição tem episódios diferentes que acontecem, né? E eu lembro que isso foi uma coisa que bombou, assim, né? E ele, bom... Bom, eu cheguei em casa, era umas duas e pouca, três horas da manhã e eu cheguei, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu olhei no meu celular, tinha não sei quantas mil... Mensagem. Mensagem no Twitter, no tudo que é lugar, o vídeo pra lá, pra cá. Tinha o auto-bullying também da minha equipe, né? É, é. Como o pessoal linkou muito a série, né? The Office. The Office. E aí parece que eu dou uma olhada pra câmera, tipo, faz assim, né? Ficou parecendo uma cena do The Office. E aí o pessoal linkou e aí o meu time lá botou... Fez o meme? O Jim, né? Fez o Jim em The Office, né? Sim. E o pessoal botou uma foto minha, assim, com aquela carinha. E o João em debate, né? Aí parou, foi o Hugo Gloss, sei lá. É, o Hugo Gloss botou também, né? E aí apareceu em jornais, telejornais, enfim, foi... Foi uma situação diferenciada, né? Não, e o pessoal também tá falando muito dos meus olhos arregalados, né? É, é porque tu não esperou, né? Aquela... Fala o que tu quiser, daí tu... Não, e porque também no próprio debate eu tava com os olhos assim, né? E porque eu tenho... Às vezes quando eu tô muito concentrado, né? E até se eu observar minhas lutas, eu tô sempre com os olhão assim, sabe? Porque... Mas é de... Com sangue no olho, assim. Quando eu tô com muita seriedade, sim, e às vezes eu não presto atenção, né? Mas o meu olhar fica... Ficou penetrado. É. Mas, enfim, foi... Olha, foi... Foi divertido. Depois eu tô olhando, assim, o pessoal... Os comentários, assim... Ficou eu e a minha esposa, a gente ficou até a tarde ali dando risada, vendo... Que momento, que momento. João, antes da gente começar o nosso papo aqui, só tenho que agradecer os nossos patrocinadores que, graças a eles, a gente tá aqui fazendo o nosso podcast. E a gente tem um grande parceiro que é a Gramberg Alimentos. A Gramberg Alimentos, sabores que marcam momentos. Tem uma linha completa aí de produtos, de embutidos, tanto de salsichão, quanto de salames, linguiças, linguiças saborizadas. Então, se tu quer provar um produto de qualidade, vai na rede Zafre aí que tu encontra a Gramberg Alimentos. Tu, com certeza, vai gostar. Já provou a de limão siciliano? De limão siciliano, não. Não. Tem de limão? Tem. Ah, não. Essa eu vou querer provar, então. Essa eu não sabia que tinha. Tem a de figo com abacaxi. Tu já provou? É que daí eu não sou muito da Califórnia, né? Ah, não é? Não é muito da Califórnia? Eu vou te contar uma vez. Mas eu fui, geralmente, eu como de tudo, né? Mas eu não sou muito fã da pizza de Califórnia, né? Sim. Então, uma vez que estava o pessoal lá em casa, eu ia pedir o que tu quiser, né? Daí, o primeiro pedido. Califórnia. Aí, eu, puxa vida. Aí, não. Sim, eu gosto de todas, mas a Califórnia é muito meu petio aí, né? Bom, aí, eu te vi agora, todas as vezes que eu falo, né? Quando eu comei uma pizza, uma coisa, qualquer sabor, menos Califórnia. Menos Califórnia. Mas a Gramberg tem de pimenta biquinho também, rechada. Tem a de queijo. Pimenta biquinho, muito bom. Tem de funghi, né? Também, né? Então, cogumelo ali. Ah, tri bom, cara. Todos os sabores ali são top de verdade, assim. Eu recomendo mesmo. Sou fã. Eu consumo muito os produtos deles. Além da Gramberg, a gente tem o apoio aqui do 601 Hubcast, que é onde é gravado aqui os nossos podcasts, os nossos programas. Acompanha eles aí no Instagram, que tem outros programas que são transmitidos aqui do nosso estúdio, do 601. E se tu tá pensando em fazer o teu podcast, tu quer ter o teu programa na internet, manda um direct pra eles aí no Instagram, que eles te mandam mais informações. Tem toda uma estrutura com microfones, com luz, câmeras de qualidade. Tudo que tu precisa pra ter o teu podcast na internet. A gente tem o apoio também da NBK Office. A NBK Office que é materiais de escritório. Tu precisa de mesas, cadeiras. Tudo que tu precisa pra montar o teu home office ou o teu escritório, tu encontra lá na NBK Office. Além da NBK Office, temos também a Topping House. A Topping House é top. É móveis e decorações. Se tu tá procurando sofá, cadeira, poltrona, estante, tá com uma ideia de um projeto pra tua casa, pra tua baia, vai lá na Topping House que tu vai ver a extrema qualidade dos produtos e tu encontra ela em cinco endereços em Porto Alegre, na região metropolitana. A Topping House tá com a gente aqui no 601. E eu tava falando antes numa entrevista aqui do Rodízio Burger, que tá com a gente desde o princípio. O Rodízio Burger Pool é a primeira hamburgueria. Rodízio de hambúrguer. Já tinha visto o Rodízio de hambúrguer, João? Hoje em dia tem Rodízio de tudo que é negócio, né? De tudo que é coisa, né? Esse é o primeiro de hambúrguer do estado. Eles servem na mesa, os hambúrgueres. Tem vários sabores lá. Mas o cara tem que fazer uma preparação antes, né? Tem. Senão não consegue provar tudo, cara. Porque, olha, ele é pequeno, né? Não é um hamburgão, assim. Ele é pequenininho pra tu conseguir provar vários sabores. Mas é, cara, é tudo produto de alta qualidade. Eles usam produtos bons, não é? Aqueles produtos ruins, assim, né? Que tem alguns lugares que fazem pra baratear preço. Eles não, eles fazem com produto bom, né? Qualidade, assado na churrasqueira. Então, é um lugar legal pra tu levar a tua mina aí, que quer fazer uma preza com a tua esposa aí. Leva ela pra jantar lá no Rodízio Burger lá. E o cara também sai com a barriguinha bem recheada, né? Vale a pena. E além da Rodízio Burger, a gente também tem a RJ Dill, que é ferragem pra móveis, desde 1988. Atendendo aos montadores de móveis, né? Que precisam lá de puxador, dobradiças, roldanas. E pra ti que quer dar uma renovada aí na tua casa, quer mudar um pouquinho os puxadores, alguma coisa pros teus móveis, vai lá na RJ Dill, que com certeza tu vai encontrar centenas de modelos aí diferentes pra dar aquela renovada aí na tua casa. E esses são os parceiros do Tamo Juntos Podcast. E hoje eu tô aqui com o João Derli, que é uma honra te receber, meu amigo. Muito obrigado novamente por estar aqui com a gente. E eu quero começar falando contigo sobre a tua carreira no judô, que foi onde tudo iniciou, né? Tu sempre morou aqui em Porto Alegre? E aí tu, desde pequeno, tu já iniciou no judô? Como é que foi a tua história? Bom, minha mãe é de Cachoeira, meu pai é de Caçapava. Eu já nasci em Porto Alegre. Meu pai, na verdade, nasceu em Santana Boa Vista. Só que na época era distrito de Caçapava. E conheci a minha mãe já em Cachoeira, quando a família foi lá pra Cachoeira. E aí, depois, moraram em Santa Maria. E depois vieram pra Porto Alegre. Meu pai serviu lá em Santa Maria, e depois veio pra Porto Alegre. Então, acabei nascendo já aqui. Eu e minha irmã. Meu irmão nasceu em Cachoeira. É o irmão mais velho. Isso aí foi em 81 que eu nasci. Depois, passei minha... Passei minha... Acho que quase toda a minha vida antes do casamento ali, eu passei e me criei no Morro Santana. No pé do morro ali, na Zona Leste. É pertinho aqui do estúdio até. Mais ou menos perto. Não é tão longe assim. Então, foi aí que comecei a minha trajetória de vida, me criando ali. Estudei no Rio Branco. Tinha duas escolas. Ele tinha a escola Porto Alegre e qualquer outra escola. Tinha duas escolas ali próximo de casa. Mas a minha vizinha, ela trabalhava lá no Rio Branco. E ela acabou me convidando pra poder estudar lá no Rio Branco. Então, pegava lá o Morro Santandesia lá na Protássio. E foi aí que, em 1988, surgiu o judô na escola. Na escola. Na escola. Nessa época, eu era asmático. Minha irmã era asmática. E também estava sofrendo com as crises asmáticas. E os médicos indicaram meus pais fazer uma atividade física, mas achava que poderia ser natação ou judô. Porque eu era uma criança que tinha um pouquinho de energia, sabe? Não parava, né? Um guri que não para quieto, né? Não para quieto. Era espuleta aquela que não para quieto. Não era mal educado, mas tinha muita energia. Então, no início do ano letivo de 88, surgiu o judô lá na escola. E foi meu treinador aí durante toda a minha trajetória de atleta. Uma coisa difícil de acontecer. Pois é. Geralmente, a gente tem o treinador da iniciação e tem o treinador do alto rendimento. Então, vai tendo transição. Às vezes, tem até um intermediário ali, quando está entrando no rendimento. E eu tive o treinador aí do início ao final. Era jovem, né? Enfim, tudo convergindo para que eu pudesse conhecer esse esporte maravilhoso que é o judô. E aí, tu começou ali na escola, no Rio Branco, as aulas de judô. E dali, tu foi depois para a Sojipa. Então, eu treinava na escola duas vezes na semana. Então, acho que deu uns... Talvez uns três meses, dois meses. O meu professor começou também a me levar para treinar todos os dias da semana, também na Sojipa. Então, eu treinava dois dias na escola e três dias na Sojipa. Só que essa travessia aí era um pouquinho mais difícil, né? Então, eu tinha passagem, tinha gratuidade de passagem até a escola, também para voltar. Mas eu tinha que pegar dois ônibus até a Sojipa. Esses dois ônibus aí não tinham dinheiro para poder pagar passagem. Passava abaixo da roleta, fazia amizade com o motorista e me deixava entrar pela frente, né? E, infelizmente, foi a maneira que tu encontrou de conseguir... Encontrei para poder me deslocar até lá, a Sojipa. Então, foi bons anos da minha vida fazendo esse caminho, né? Então, eu pegava um ônibus ali do Rio Branco até o Santo Inês. Era o Santo Inês, que era o antigo Ritz. Não sei se você recorda do... Não, eu sou da mesma época que tu, mas não me recordo ali. Não, tu é bem mais velho que eu, né? Não, não. Somos contemporâneos. Não, acho que a vida te judiou mais que eu, então. A vida judiou bastante de mim. Sacanagem, né? Tu é bem pouquinho mais velho que eu, só. Tu é de 8 a 1, dia? 8 a 1. 8 a 1, poxa vida. Só que tu é de junho e eu sou de outubro. Eu estou judiado. É. Eu confesso, estou judiado. Não, mas eu também não. Não engano mais, né? Eu fazia a piadinha aquela que, ah, eu tenho 20 anos, né? Daí você já tinha muito mais de judô, né? Sim. Daí agora eu falo que eu tenho 30 anos e o pessoal já olha. Eu fico com 30, né? Então o pessoal já está me olhando atravessado, né? Não dá nem como brincar lá dos 20, né? Agora tu já está nos entra, tu já está nos 40. Entrou, depois não sai mais, né? Agora tudo entra, entra. 40, 50, 60, 70. Não sai mais, né? Não sai mais. Eu vou entrar. Vês que vem já é comigo também. Aí já não tem mais volta. Não, não tem volta. E aí tu deu o teu jeito, foi para surgir para conseguir treinar lá e obviamente tu teve um destaque lá dentro dos treinos lá. O pessoal viu que tu poderia competir em competições nacionais ali. Como é que foi isso até chegar ao internacional onde tu também foi? Dentro da categoria sênior, acho que tu foi o campeão mundial, né? Bom, acho que vamos tentar pegar todos os passos aí nessa trajetória. Então nesse ano de 88 foi que iniciei. Já logo na primeira competição eu venci todas as lutas por Ipom rapidinho, né? Foi pegar no kimono e jogavam os meus adversários. O Ipom é quando cai de costas. Costas perfeitamente, com velocidade. E eu tenho um episódio engraçado, né? Minha mãe estava me acompanhando, meu pai estava trabalhando, ele saiu do trabalho e desceu lá na Sojipa, né? E aí como é que está o guri? Para a mãe. E a mãe, eu não sei, ele pega no kimono lá e já manda você parar e não sei o que. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Não deixa o guri lutar, né? Daí bem logo em seguida eu entrei na final e eu não sabia, fazia saudação, não sabia o que era matar, ragimê, não sabia nada das palavras para iniciar a luta ou parar, né? E aí eu só sabia quando o árbitro fazia esse final. Fazia assim, é agora que eu vou derrubar ele. Agora eu vou. Agora eu ia lá pegar no pescoço e derrubava, né? Aí eu fui lá e derrubei o adversário e aí minha mãe, tu viu? Olha aí, ó. Todas as lutas foram assim dele, mas todas as lutas foram assim, então ele ganhou. A dona Vera, dá até a entender o que era a luta do negócio. Hoje a gente chama que ela é Kodansha, né? Kodansha que é faixa vermelha e branca, né? Então a gente brinca que ela já é mestre. Já é mestre. Mas na época ela ainda não estava, estava aprendendo. Estava aprendendo. Mas o interessante, né? Que já na minha segunda competição eu perdi a primeira luta. Ah. Isso já demonstrando os valores, né? Que o esporte acaba nos empregando, nos ajudando. Uhum. Até para a nossa própria vida, né? Que a vida é feita de vitórias, de derrotas, né? Então a gente vai ter momentos de alegria, de tristeza. De tristeza, sim. Então como é que tu lida com isso? Então a partir dali, de 88 e aí no meio de 88 mesmo, depois dos Jogos Olímpicos, onde o Aurelio Miguel conquistou a primeira medalha de ouro em Jogos Olímpicos do judô brasileiro. Uhum. Foi a única também de todos os esportes do Brasil naqueles Jogos Olímpicos. Então foi ali que comecei a competir, né? Então participei do primeiro brasileiro em 1990, no infantil, né? Na época não existia mirim, né? Mas era pouco precoce até mesmo a competição dentro do próprio treinamento, né? Uhum. Então, em 91 foi o primeiro título brasileiro. Eu fui em Camboriú, onde venci o primeiro brasileiro e aí chegando depois, contando-nos por equipes, há 20 vezes conquistei o título brasileiro, passando por todas as idades, né? Com 15 anos conquistei o título brasileiro adulto, né? Lutando com... Com os adultos, né? Com os adultos, né? Com 15 anos. Então, até naquele ano, tinha uma normativa na federação de que teria que ter 16 completos para passar para a preta. E aí, quando ganhou o brasileiro, o presidente da federação chamou, ó, rasguei aqui agora essa normativa, a partir de hoje você vai ser faixa preta. Faixa preta. Foi assim que eu passei, vai faixa preta, né? Vai, tu vê, cara. Então, todo mundo, deu 81 ali, o pessoal ficou com atraso, né? Nessa daí. Nessa daí, perdendo. Então, hoje pode ser faixa preta antes dos 16, então... É, hoje, atualmente, né? Como era no passado, também era de 15 anos na troca para o 16, né? No ano que tu faria na frente. Então, no final do ano, tu troca de faixa, tu tem 15 anos, mas no outro ano tu vai fazer 16. Só que naquele ano foi o único ano que... Aí, eu acho que daí ele viu, ah, não tem porquê, né? Se sempre foi assim e agora vai, então, manteve-se nos 15, na troca para o 16, né? Então, passei para a preta ali. Eu acho que um grande divisor de águas, né? Claro, passei por diversas competições, né? A gente foi subindo, estadual, municipal, enfim. Mas eu acho que um grande divisor de águas foi uma competição que eu fui para a Europa. Eu fui para a Itália. E aí, então, nessa competição eu tinha uns 17, 16, 17 anos. Tive experiência, claro, de ir em sul-americano, para-americano, daí já estar próximo dos ídolos do judô nacional. E, então, cheguei nessa competição na Itália, perdi uma... Eram duas competições, né? Chamava Guido Siene e Tre Torre. Guido Siene era um rapaz que foi judó, que o pai dele teve uma doença e faleceu. E o pai dele fez, acho que 30 e poucas edições, né? A idade que ele tinha na época, né? Do campeonato com o nome do filho dele. E era uma competição bem legal, divertida. E depois tinha outra competição tradicional, que era o Tre Torre. Então, disputei esse Guido Siene aí. Acabei perdendo a terceira, a quarta luta, né? E não tive chance de voltar à repescagem, que era a repescagem nesse semifinal. E aí acabei perdendo a competição. A gente fez um treinamento, né? Tinha um coreano que eu chamava ele todo dia, né? Ele tinha sido... Ficou em segundo, acho que ele perdeu para o japonês. E eu chamava todo dia, ele olhava para mim e ele... Fazia assim... Não, não, não. Me tirando, né? Todo dia, né? Eu, beleza. Eu ali, guri, né? Tudo estava curtindo, né? Naquele momento. E aí chego lá no Tre Torre. E aí fui ganhando, ganhando, né? A competição. Nós tínhamos ali um atleta que tinha sido bronze no mundo. Bronze mundial. Tinha um cubano que também depois veio ser o meu maior adversário. E fui passando e na semifinal eu peguei o coreano. O coreano. E aí? E aí o coreano, iniciou a luta, o coreano já... Pá! Marcou o azar em mim. Ele me marcou um ponto, né? E aí eu... Poxa vida, né? Daí eu fui para cima dele, né? Com aquele ímpeto, né? Pá, 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 pá. Faltando uns 20 segundos, aí joguei o coreano de Vasari. Empatei a luta. Empatou a luta. Nessa época não tinha gol de score, né? Então terminava empatado, os árbitros decidiam quem vencia. Então, como eu marquei o ponto no final e estava superior a ele, então provavelmente venceria a luta na bandeira. Não é que faltando uns 10 segundos ele marca mais um ponto. Juntou um Will Ko. Uau! E aí... Talvez o Joseph Klinger não desistiu, né? Não desistiu. Fui para cima do coreano e joguei ele quase com... Já com a pita, assim, já estava trocando e o cara pitou, né? Que era manual, né? Antes não é, hoje é digital, né? Mas daí era manual, ali o cara pá, eu joguei e o cara pitou já. E aí, pom, né? Venci a luta do coreano. E ele tentando me segurar, eu querendo vibrar, ele tentando me segurar. Não, 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 não. Querendo dizer que não foi nada, né? Que não foi nada. Aí depois ele me olhava com outra cara, né? Ele já viu diferente e acabei ganhando aquela competição. Então, acho que ele abriu os olhos. Poxa, né? Para nós gaúchos era muito distante. Sim. Então, ali deu uma virada de chave, assim, na minha cabeça. E aí, comecei a correr atrás. Em 2001, disputei o primeiro mundial. Fiquei em sétimo lugar, que foi um baita resultado, né? Para a época, para os gaúchos, né? Fazer seis lutas, né? Então, era um número muito expressivo de lutas num dia. E no mundial, de chegar perto ali da... Ir para a fase de disputa de medalha. De disputa de medalha. E, bom, baita conquista. Desculpa, antes, em 2000, fui campeão mundial sub-20, né? Atualmente é sub-21, né? O chamado mundial júnior, né? Aham. E aí também foi... Alavancou bastante. Chegou no mundial aí... Por algumas besteirinhas de... Não lidar bem com a competição. Foi um aprendizado, né? Infelizmente, foi no mundial, né? Que aconteceu isso. Que eu estava vencendo a luta contra um belga nas quartas de final. E aí, deu um hipom na outra área. Eu fui olhando. Vou lutar com não sei o quê. Minha cabeça foi lá na frente. Foi lá na frente. Não estava no momento ali. Na troca de pegada, eu errei. A pegada, peguei embaixo. Tirei a mão para ajustar e pum, tomei hipom. Poxa vida. Aí eu, poxa vida, né? Mas isso daí era guri ainda. Então, 19 anos. Então, ainda não tinha... Foi bom para poder amadurecer. Então, 2001, primeiro mundial. 2002, vou para a Europa e faço uma baita... No circuito europeu, faço participações, né? Vou ali, pego prata no torneio de Paris, onde nenhum brasileiro tinha vencido ainda. Então, fico com a prata. Ganhei 13 eventos também depois. Polônia, República Tcheca e a... Tem mais uma... Hungria, para não me recordar. Ah, tu viajou o mundo competindo, então, João? Fui em 40 países já. Ah, tu vê. E daqui... Talvez, se eu não tivesse entrado no judô, eu não conheceria a cachoeirinha. Foi? Nem que era mal, talvez eu conheceria. Tu vê onde o esporte te levou, né? É, não, não. Foi muito legal, muito legal. E, bom... Chegou... 2004, né? Para os Jogos Olímpicos. E acabo ficando fora dos Jogos Olímpicos. Tive que trocar de categoria, subir de peso. E acabei ficando fora dos Jogos Olímpicos. Bom, isso daí deu um... Deu aquele momento assim... E agora? O que eu faço? Vou ou não vou? Faço o quê da minha vida? E... E no início do ano de 2005, onde... Embaixo de uma árvore lá na Sojipa, né? Conversando com o meu treinador. E ele... Pô, fica mais um tempo. Nós vamos te dar uma ajudinha de custa de 500 reais para tu poder... É... Vir treinar, apagar gasolina, apagar o celular, né? Aí eu... Eu já estava dando aula, né? Uhum. E... Então, pô, podia me dedicar mais aí ao meu estudo e também para... É... Dando essas aulas aí. E eu falei... E aí eu olhei bem assim, eu... Tá, vamos mais um ano. Né? E aí fui passando seletivo dentro do Brasil. Fui vencendo, fui ganhando. Chego no Mundial e... Me torno o primeiro brasileiro a ser campeão mundial. De judô. Tu vê, cara, como deu uma virada, né? De um ano para o outro, tu persistiu, lutou, estava com dificuldade até financeira, né? Sim, sim. Uma família simples, né? Então... E aí tu foi lá, lutou com garra e tudo e... E trouxe esse título. Que coisa, parabéns, cara. Foi uma... É, não, foi... Imagina... Tu imaginava... Como eu falei, não. Um gaúcho pudesse vencer um... Um japonês. Não imaginava. Na final foi um japonês. Imagina na final do Mundial contra o japonês, que era campeão olímpico, que ganhava de todo mundo, vencia de todo mundo por ipom. Então... As fichas estavam contra ti, né? Tudo contra, né? Mas foi um Mundial... Eu venci um húngaro que tem... Ele teve quatro medalhas em mundiais, duas medalhas olímpicas. Venci o cubano, que também tem quatro medalhas em mundiais, duas olímpicas. Que é mais que eu venci o japonês, né? E tem um georgiano que eu venci na semifinal, que depois foi preso, né? Eu vou dizer um negócio... Graças a Deus que ele foi preso, porque... Meu Deus, o cara era um... Muito forte, um dos caras... Ah, é? É. Mas ele foi preso pelo quê? Mas ele foi preso lá no país dele. Parece que matou o sogro, né? Que coisa... O cara era um bicho ruim, né? Ele era ruim. Ele falou, era forte, ainda bem que... Não, não, eu falei, olha... Ainda bem que você parou de competir. Competi, cara, ainda velho. Mas o da Georgia sempre vai ter um atleta duríssimo, né? Então, depois o cara que veio, o Zaza também, que o pessoal apelidou até que ele é meu irmão, porque a gente era parecido, assim, né? É. O cara que era meu irmão. Então, ainda fui escolhido o melhor atleta do judô. Do judô. Então, imagina o bola de ouro do futebol e o... O ano passado foi o Lewandowski, né? Não, tô por fora, não sei. O Lewandowski eu fui do judô, né? Tu foi do judô. Que momento. Então, sensacional, né? Ter essa experiência. Depois conquistei em 2006 mais um título inédito, que foi a Supercopa do Mundo Paris, que é aquela competição de Paris que eu tinha ficado em segundo lugar e acabei conquistando o primeiro brasileiro também a conquistar esse título. Esse título. E depois me torno o primeiro atleta da América Latina a ser bicampeão mundial de judô. Nos Jogos Olímpicos? Não, o Mundial de 2007. Ah. O Mundial era realizado a cada dois anos. Então, lutei em 2001. Em 2013 eu fui cortado da seleção. Não lutei. Aí, em 2005, fui campeão mundial. E em 2007... De novo. De novo. De campeão. Aí me torno bicampeão mundial. É um mundial um pouco diferente, porque no primeiro eu venci quase todas as lutas por Ipom. No segundo mundial eu fui em três lutas no Golden Score. O Golden Score, né? Pra quem não sabe, é quando a luta termina empatada. Aquele que marca o primeiro ponto vence a luta, né? Por isso que é o ponto de ouro, né? Aham. E... Tô dando uma unzada aqui. É, pô. Vai vazar tudo no áudio aí. Aqui o cara não pode nem... Até a respiração... É, capta, né? O microfone... Pô, o microfone é fera aqui. É, o estúdio aqui tem... É, no alto nível. É, se eu coçar a barba aqui já dá o barulho no microfone. Dá o barulho, coçando a barba. Eu também mexi aqui, eu senti o... O captor aqui no fone. Então, é... Três... Das seis lutas... Três lutas foram no Golden Score. No segundo mundial, isso. Isso. Inclusive, a semifinal e a final. Imagina, que emoção, né? Foi... Sensacional. Foi a quinta audiência da televisão brasileira. Eu tinha um patrocínio já nessa época. Quando eu conquistei o primeiro título, aí consegui patrocínios. Sim. E o interessante é que na conquista desses patrocínios, a gente conseguiu... Eu trouxe para o clube também. Ah, tu não trouxe só para ti. Tu trouxe para o clube que estava te apoiando. Acho que a grande sacada que a gente teve foi... Bom, conquistei o título, né? Ah, foi... Sei lá, um tiro no escuro, né? Uhum. Beleza, mas daqui para frente as coisas vão ser mais difíceis. Por quê? Conquistar já é muito difícil, mas manter... É. É bem mais difícil. Então, o que a gente podia fazer? Era a gente fortalecer o grupo, ter uma equipe multidisciplinar e também aquele cara que caía para mim todo dia, né? E aí, nós não ganhávamos nada, né? Daqui a pouco eu estou ganhando dinheiro. Daí ele, vai, eu não vou lá treinar lá para cair para o João, né? Ele está ganhando dinheiro, eu não. Sim. E aí, daqui a pouco, tu tem uma ajuda de custos, né? Para o pessoal. O pessoal acaba... E foi o que aconteceu, né? E aí, no início de 2006, a gente conseguiu reforçar o time com o Tiago Camilo e o irmão dele. Aí, a Mayra Guiar estava vindo, né? Estava na minha preparação lá para 2005. A gente tinha a Mayra Guiar, a irmã dela, que era faixa laranja, né? E mais uma senseia que tinha 40 anos, né? 40 anos, agora eu fiquei pensando... Pô, eu achei novinho, eu estou me achando novinho ainda. Eu não me acho que o guri... Mas para atleta, já não é tão novo assim, né? Sim. Esse era o meu time, né? Para poder treinar fora do horário do treino da noite, onde tinha um pessoal mais para estar comigo, né? Então, e contrato de 4 anos. Bah, que bom. Então, isso alavancou muito e hoje tem... A Sojipa está em... Das 7 medalhas de ouro do judô brasileiro em mundiais, 5 são daqui. São daqui. Tu vê, isso aí é um trabalho de formiguinha que foi indo, Foi, conseguiu os patrocínios para incentivar o pessoal a treinar, a poder se especializar, né? Isso, isso. Então, todos os meus patrocínios, eles permaneceram com o clube. Estão lá. Então, hoje, a gurizada que está vindo. E agora, nós chegamos à 6ª medalha em Jogos Olímpicos, né? Infelizmente, eu não obtive uma medalha olímpica, mas a gente teve ali com o Tiago Camilo. A Mayra Aguiar foi a primeira mulher a ter duas medalhas em Jogos Olímpicos. A primeira mulher a ser bimedalhista olímpica. E agora, conseguiu a terceira medalha, a primeira mulher do esporte individual, a ter três medalhas olímpicas. Então, é... Ah, que orgulho, né, cara? E veio ainda também o Filipe Kitadai e agora o Daniel Carguinin. Então, é um time... É um time massa. É um time massa, né? Então, nós tínhamos cinco atletas na equipe, nos Jogos Olímpicos, né? A segunda maior equipe. Então, se consolidou, né? Então, vendo o trabalho consolidado, tu fez parte nisso, né? E sempre valorizando aquele passado, que muitas vezes a gente acha... Ah, tá, foi o divisor de águas, passei ali, que... Onde a gente teve a virada da... De chave. De chave, mas... Se não tivesse lá o primeiro sensei, né? Que veio do Japão e implantou o judô aqui no estado do Rio Grande do Sul, não pudesse... Não teria chegado onde chegou. Não teria chegado onde chegou, é. De todos aqueles que desbravaram o estado, depois aqueles que tiveram a primeira oportunidade de ir no Japão, ou de pegar um kimono de algum europeu, enfim, toda essa história, todo esse... Os primeiros a vencer um brasileiro, vencer um paulista, né? Sim. Que pra nós era difícil, fora do eixo de São Paulo. Hoje, tu entra no tatame da sua jipa, tu entra lá, tu... O piá não entra lá pensando, ah, eu quero ganhar de São Paulo. Não, ele pensa, eu quero ser campeão mundial, eu quero ser medalhista olímpico, né? Sim. A mentalidade mudou. Mudou. E o pessoal olha assim, pô, olha o João ali, né? Aquele cara alto, forte, né? Como eu sou, né? Tu alto, forte. Com o vozeirão também, né? É. O cara, olha ali, ó. Você que nem ele, alto e forte. Não, forte tu é. É que não viu a minha força, né? Vou mostrar pro pessoal aqui, olha aqui. Tá aqui, ó. E, então, o pessoal entra ali, a gurizada já, a mentalidade é outra, né? Quer ser, quer ser muito maior, né? E é possível, porque tu olha, pô, olha só esse, esse ananá aqui, esse guri ali. Conseguiu. Lá do Monsantana, né? Consegui, porque não pode outras pessoas, porque não. Claro. Então, não é à toa, a Mayra aí, eu acho que pra mim, dá pra considerar a maior atleta do nosso judô brasileiro, uma das maiores do judô mundial. Aham. Então. Mas é isso que vale, né, João? O teu trabalho, tu teve as tuas conquistas, mas eu acho que a maior conquista é justamente inspirar, né? Porque essas crianças que quando, eram crianças quando começaram lá, que hoje são esses campeões mundiais aí, e olímpicos, né? Eles te viam lá treinando, olhavam, viam os teus resultados, né? Pensavam isso assim, pô, se o João tá correndo, tá fazendo, né? Tá conquistando. Eu também quero conquistar, eu também posso conquistar. E esse é o maior objetivo aí no final, né? Tu acabou trazendo uma nova geração de judocas aqui pro estado, né? Graças ao teu trabalho, às tuas conquistas, possibilitou hoje uma criança que entra lá pra iniciar os treinos, pensar nisso, eu quero ser que nem o João, quero ganhar um campeonato mundial, eu quero ser que nem a Mayara que vai ganhar uma medalha olímpica, né? E hoje eles também estão cumprindo esse papel de ser esses incentivadores aí, né? Com certeza. Das novas gerações, né? É muito legal tu ver a gurizada, né? A gurizada não me conhece, não me luta, os pais que falam, olha lá que lá é o... É o João. É o João, né? Mas daí a gurizada vai em cima da Mayara e do Daniel, né? Sim. Eu acho muito legal porque há pouco tempo o Daniel era aquele guri que me olhava assim, admirado, né? E hoje ele é um medalhista olímpico, uma conquista que eu não tive, né? Um título que eu não... Sim. Uma medalha que eu não conquistei. Então isso é muito legal, né? Tu vê... E aí o que acontece? A gurizada fica olhando assim, pô, eu também vou chegar, eu também quero. Sim. Claro que daí, agora daí tem a questão de ter uma estruturação, tem uma estrutura melhor. Melhor. O pessoal acredita, sabe, né? Que o trabalho funciona, né? Então... E aí tem que despertar mesmo esse desejo na gurizada. Aí tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço, é. E pagar o preço que às vezes não é todo mundo que consegue pagar o preço. Sim. Então passou muita gente mais talentosa do que eu no judô. Mas tu persistiu. Mas não era todo mundo que... Mesmo lá algum dia que tu tá quebrado, quebrado mesmo e tu pisar no tatame de novo, né? Aí tem um ou outro, hoje eu não vou, né? Acho uma desculpa. E eu tava lá de novo, né? De novo, de novo, de novo, de novo. Deixava a escola, por exemplo. O pessoal tomando refrigerante. Dá pra perceber que eu gosto de comer, né? Hoje já dá pra... Agora tu tá logo magrinho agora. Teve uma época que eu tava mais cheinho, mais gordinho. Tá sendo o querido comigo, educado, né? Eu não posso falar muito, porque eu também, né? Tá sendo educado, porque eu tava explodindo, né? Você tava gordinho, bato, tava gordinho. Mas é porque daí, desde os meus seis anos, controlando a alimentação, eu dei uma soltada, né? E eu não tenho problema com estética, né? A questão mesmo é a saúde, né? Saúde. Então já tava passando muito da conta, né? Então hoje eu tenho mantido atividade física, então tô... Sim. Importante estar bem, né? Mas aí tu via as crianças tomando um refri, no recreio, no colégio, coisa e tal, e tu não podia comprar um, porque tu tinha que guardar um dinheiro pra passagem ou pra uma coisa... Não era só isso, tinha que cuidar o peso também. Ah, tinha que cuidar o peso. É assim, se tu começa, tu ir... Mesmo se eu tivesse condições de comprar, não... Não podia. Não podia também, porque tinha que cuidar o peso. O pessoal andava de skate de tarde, eu podia andar, tinha que me cuidar. Jogava bola, né? Às vezes jogava, mas... Mas na manha, pra não... É, tinha que ter um pouco de cuidado, né? Pra, imagina, não machucar fora, né? Já jogava um pouquinho mais na adolescência. Aí na adolescência, internet discada. Sim. Eu peguei essa época. É, eu moro aí discando, eu esperava meia-noite, que era pulso único, pra não pagar tanto. Isso mesmo, daí... Só que meia-noite é que tá dormindo, né? Depois tinha rotina de treino, né? E, poxa, deixar de lado um monte de coisa, que é o momento que tu podia conversar com a gurizada na tua idade, né? Sim. Nos chats lá, no ICQ... No chat do Terra, do UOL lá, que ficava batendo papo com as mulheres. Mas também tinha o Mirk também. Tinha o Mirk também. O Mirk, depois veio o ICQ e depois o MSN. Isso aí. Mas nós passamos por um monte de coisa, né? É, né? A gurizada nem sabe o que a gente tá falando. Tão achando que a gente tá falando umas siglas aí. Não, e o ICQ, chegava a mensagem... Tutu! Quase enlouqueceu o cara. Tu olhava aquelas florzinhas verdinha ou vermelha, tu... Ah, vermelho tá offline, né? Aí, quando tava verdinha, tu olhava, entrava a guria verdinha, tu já... Opa! Daqui a pouco vinha o tutu! Aí ficava aquele e-mailzinho piscando, ó, já vamos... A gurizada vai tu pesquisar o que que é o ICQ aí, depois vai ver. É, a gurizada não faz ideia. Nós passamos dificuldade com a internet. Hoje é muito barbada, né? Não, quem não tinha também a internet. Mas eu vou dizer que é um negócio legal que tinha de não ter tanta tecnologia. Nas nossas viagens, a gente ficava no... A nossa diversão era ficar no quarto contando causa. Aí a gente ficava lá, não sei o quê, inventando... Sempre tinha uma invenção, né? É. Então, uma vez... Por exemplo... É. Às vezes a gente tava no quarto lá, conversando, tava em três, né? E a gente, pá... Uma vez o fulano de tal entrou numa mochila, uma mochila comprida, né? E ele ficava que nem uma minhoca no corredor, assim, dentro da mochila, né? As pessoas chegavam no corredor, assim, ficavam assustadas com aquela mochila andando que nem uma minhoca. Era o cara lá dentro, né? A gente, pá, a gente ganhou uma mala, né? Enorme, só que, pá, que pena que ela é dura, né? A gente, pá, e se eu entrar dentro da mala, ia assustar a gurizada, né? Porque a gente ganhou umas roupas, né? Uhum. E aí olhamos assim, vamos ver, vamos ver. Daí botão, assim, eu entrei dentro da mala, né? Botaram as roupas no plástico ainda, né? As roupas, assim, daí... É, se olhar bem, dá pra ver que tu tá respirando, né? Quer usar as roupas mexiam um pouquinho. É, daí... Tá, mas eu acho que o pessoal não vai se ligar, né? Vamos testar, né? Aí liga pro Flávio Canto, né? Aí o Flávio Canto... Ô, Flávio, chegou aqui, tem uma mala. Sobe que ia pedir pra tu pegar umas camisetas pra ti, né? Antes que o pessoal suba. Uhum. Dava 10 segundos, tem, tem, na campainha do quarto. Vamos ganhar roupa de graça. E aí eu tô lá, né? E os dois sem vergonha ficavam lá vestindo, né? Não, acho que isso aqui vai ficar boitinho, não sei o que, né? Aí o cara entrava, ele... Ô, Flávio, como é que é essa parada aí e tal? Daí, não, não, valeu, pode pegar ali, ó. Não pega ali, mas não pega muito, pega umas 4, 5 só, né? Daí o cara, rapaz, beleza. Quando o cara encostava, eu sentia o plástico, eu saí de dentro e... Ah, dava o mel assim, cara, os caras... Como é que cagasse? Ah, se pegasse alguém... Com problema cardíaco, já tinha ido, né? Já tinha ido. Bom, foi, foi, né? Daí quem era pego, né? Ficava lá pra assistir os outros, né? Pra assistir os outros. Não, no final já tinha uns 50 caras dentro do quarto, assim. Todo mundo, assim, papazes, ficou lá, vestido, assim, já se rindo por dentro e eu lá dentro. Aí o melhor foi o final, né? Que teve uma categoria que teve uma atleta titular, ela machucou, não pôde ir, então foi a reserva. E a reserva não tinha recebido roupa ainda. Então, bada, chegou lá, daí chegou três gurias, né? Era um quarto inteiro. E as três chegaram e ela chegou com a mochilinha pra botar as roupas, né? Ela achando, ah, agora eu vou ganhar as roupas, né? Coitada, aí eu saí de dentro, deu um susto, mas as mulheres quase morreram, infartaram, assim, né? Daí, pá, todo mundo já... Daí, depois todo mundo rindo, assim, e ela parada, assim, paralisada, olhando pra mochilas, pra mala, né? E aí, pá, que foi Cátia dela. Então, eu não vou ganhar roupa. Pá, cara. Pá, daquela hora me partiu, me faleceu. Não, pega minha camiseta aqui. Pá, me rachou no meio, né? Pá, coitada. Coitada, né? Bom, a gente inventava um monte de brincadeira. É, nessa época, pelo menos, não tinha internet, mas a gente brincava e tinha mais contato, né, cara? Falava-se mais, né? Sim, a gente passava o tempo todo, né? Hoje, o pessoal fica agorizado, fica tudo aqui, assim, grudado no celular, aqui, vendo mensagem. Às vezes, tu tá tendo mais um quarto e umas cinco pessoas e ninguém falando com ninguém. Ninguém falando com ninguém. Ou falando com os outros, na verdade, né? Mas por... É, fala com quem tá longe, mas quem tá perto não acaba falando, né, cara? É meio bizarro isso. E aí, tu, dentro dessas viagens, assim, tem alguma coisa, além dessa história da mala que tu passou, assim, de curioso, que tu lembra, assim? Olha, a gente já fez, já fizemos, tem algumas publicáveis, outras não, né? Sempre tem alguma coisa publicável, né? Deixa eu tentar lembrar aqui, ó. Às vezes, a gente, depois de competição, a gente pedia pizza, né? Que aí podia comer. Podia comer, né? Aí pediam a pizza, né? E deixavam as bordas da pizza, né? E apertavam as campainhas dos quartos e deixavam as campainhas dos quartos. Só as bordas? Os caras ficam loucos aí. Mas, deixa eu ver... Ah, uma vez a gente fez um negócio... Esse daí não era publicável, mas eu vou contar. É. A gente tava numa competição, mas a gente era piá, né? Piá, assim, uns 15 anos, né? Uhum. Eu cheguei no quarto, tava um do... Eu tive que trocar de quarto, né? Aí tava o rapaz que ia ficar no mesmo quarto, ele tocando um copinho d'água, assim, pela janela, né? E dando risada, assim, né? Que tava tocando nas pessoas embaixo. Nas pessoas. Pô, o guri... Eu olhei, assim, eu... Não, não. Vem cá, nós vamos... Nós vamos fazer um negócio legal daí. Peguei um saquinho, assim, né? Toquei e... Deu um estourão lá embaixo, assim, né? Aí ele... Aí nós pegamos o saco de lixo. Enchemos de água. Deu dois, assim, ó. E era uma época, eu acho que... Era uma moda dos cabeludos, eu acho, né? O pessoal com o cabelo comprido, né? Aham. Aí veio um grupo, assim, e nós dois tocamos, né? Olha só, assim, em consequência. Puxa vida. Tocamos, assim, o cara se pegasse naqueles caras ia matar o... Sei lá. Dependendo da altura, não sei, mas... Era alto. E caiu perto, mas o estouro que deu parecia uma bomba. O estouro que deu, assim, ó. Até eu me assustei, né? Com o barulho. Sim. Os caras, os caras, eu acho que... Deu uma escorregada, né? Deu uma escorregada nas cuecas. Depois tiveram que dar uma conferida nas cuecas, né? E, pá, esse dia, né? Nós ficamos rindo, assim, apavorados, né? Só que aconteceu... Chegou um quarto e ficou o pessoal do hotel conferindo, né? Nós não chegamos mais perto da janela, né? Nós fizemos porcaria, né? Bah, não é que chegou um outro quarto lá e começou a tocar negócio pela janela, né? Também? Aí descobriram que era o quarto do cara, o cara foi mandado de volta. Foi mandado de volta ao Porto Alegre. Bah, o cara que levou a culpa do negócio, hein? Não, mas ele também tocou, né? Ele também tocou. Também tocou, também tocou. É, isso daí era... Não era publicável, mas eu acabei contando aí. Que momento! E, João, depois da tua carreira como judoca, né? Tu teve que fazer duas cirurgias no joelho, né? Aí tu parou com a... Uma das coisas que abreviou a minha vida de atleta foi um ciclo vicioso de lesões. Então, na primeira lesão que eu tive no ligamento do cruzado anterior do joelho esquerdo, isso aí foi em 2007, no início de 2007. Então, eu falei, faço cirurgia, né? Se eu fizer cirurgia, tô fora dos Jogos Paramericanos e do Mundial que vai defender o título. O que que eu faço? Bom, tem alternativa, a gente fazer um... Deixar o joelho com a musculatura em dia, muito reforço muscular e tu vai segurar na musculatura, né? O não ter o ligamento. Sim. E deu certo, foi campeão mundial, foi campeão dos Jogos Paramericanos, né? Sem ligamento. Ué. E aí, 2009, eu tomei uma joelhada no púlpice, descolou o músculo do osso, eu fiquei em fase de recuperação e eu relaxei do joelho. Ah. Esqueci de que eu casei com o reforço, né? Sim. E, bom, o que aconteceu na seletiva, que eu tive no final do ano de 2009, o meu adversário sentou no joelho e aí foi pro espaço de vez, né? Ficou muito solto o joelho e tive que fazer cirurgia. Aham. Na volta, seis meses depois da cirurgia, eu descobri que o parafuso tinha deslocado, né? Puxa. E eu tive que refazer a cirurgia. Sim. Na volta, eu tive uma seletiva, né? E eu pedi pra que a confederação me adiasse, porque eu não tava bem treinado ainda, né? Tive estiramento também na posterior da coxa, então eu não tava bem treinado ainda, não tinha me recuperado. E, bom, a confederação negou, quando eu cheguei na seletiva, rompi o ligamento cruzado do outro joelho. Puxa, Lili. Do direito, né? Tô até hoje sem ligamento. É que daí tu compensava no outro, né? Sim, eu ficava compensando. Então, um atleta fez um golpe, passei pelo lado, quando eu pisei o joelho já girou, né? Bílios com o menisco, pá. Aí fiquei fora dos Jogos Olímpicos, né? Então, aí fiquei nesse ciclo vicioso aí de lesões e eu não tava mais disposto a pagar o preço. Sim. Porque eu sabia tudo que eu tinha que passar, né? Pra... 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 Pra ver se se dava ou não, né? Então, eu fiz a opção de... Bom, acho que eu vou ter que encerrar aqui, né? Sim. Não vou tentar forçar aí até 2013, dar a oportunidade também, agorizar que tá vindo e deslanchar e ter a oportunidade de disputar aí o Mundial, né? Sim. Então, foi uma opção que eu fiz aí de... De encerrar ali naquele momento. De encerrar ali em 2012, né? E depois disso, tu... Foi 2012, tu encerrou? Isso. Tu entrou na carreira política em 2015? Não, 2012. 2012 mesmo. Aham. Aí tu recebeu o convite da Manuela pra entrar... A Manuela dava lá pra entrar no PC do B, né? É isso? Então, na verdade, eu recebi o convite de vários partidos, né? Pra... Eu já vinha sendo assediado, né? Na questão política. Mas eu tinha aquele medo, né? O receio da política, porque é um meio... Não é um meio fácil, né? Sim. E ainda mais todo dia houve notícias, né? E gente falando mal. E há um preconceito, sim, com a política justamente pelos maus exemplos, né? Que se evideciam sempre, né? Por causa disso, né? E aí eu pensei, bom... Eu vinha comentando os mundiais de judô, tinha contrato pra comentar os Jogos Olímpicos de 2012. Também tinha convite da Confederação pra integrar a Comissão Técnica, né? Pra fazer parte ali, né? Tá me inserindo nesse meio. Mas eu pensei, bom... É um meio político, não tem nenhum... Nenhum atleta. Nenhum atleta que tem coragem, assim, de meter a cara, tem... São raras exceções, né? De ter coragem, né? Porque é assim um receio meu, principalmente, né? Sim. Da minha família também, né? E foi uma decisão bem difícil, mas todos os dias eu tenho certeza que foi acertada, né? Uhum. E aí concorri, escolhi o PCdoB porque eu era o partido que estava à frente do Ministério do Esporte. Ah, entendi. Então, era o que eu tinha mais proximidade com o universo político, né? Não pelo espectro político ou ideologia, né? A minha ideologia era o quê? Eu queria fazer o bem no esporte dentro da política, né? Tentar ajudar a desenvolver essa política dentro do... Do esporte, né? Então, foi o partido que estava mais inserido nesse assunto, digamos assim. Isso, isso. Onde tinha proximidade com o pessoal. A gente teve em 2007, né? Em Brasília, com vários atletas, a gente buscando o percentual maior de investimento no esporte. Então, a gente já vinha fazendo um... Então, isso já foi despertando um pouco esse desejo, mesmo com receio e com medo, né? Então, concorri daí em 2012, aqui em Porto Alegre e me elegi vereadora aqui na cidade. Dois anos depois, concorri daí deputado federal, né? Foi eleito também. Foi eleito também deputado. Em 2018, concorri à reeleição, né? Não obtive a reeleição. Aí tive a oportunidade de trabalhar daí no secretariado do governador Eduardo Leite, né? Sim, a gente nominou o secretário do Esporte e Lazer, né? Isso. Em 2019, que aí tu deixou o cargo depois, em 2020, para concorrer à prefeitura, né? Isso, isso, isso mesmo. Então, foram... A cada lugar eu obtive uma experiência, também tive conquistas, né? Aham. Quando vereador, por exemplo, a gente estudou bastante o PPA, que é o Plano Plurianual, e conseguimos dobrar o orçamento do esporte na cidade de Porto Alegre, na época. Conseguimos o Voo Escola, que é uma coisa que, dentro do Voo Escola, a gente fez o Aluno Atleta, um programa dentro de um programa que já existia da prefeitura. Sim. E a gente retirou uma verba do Marte, né? Ali, que era mínimo, né? E dava para atender, na época, em torno de 7 mil crianças. Claro. Que elas poderiam se deslocar da sua casa, da sua escola, né? Para um local para fazer alguma modalidade esportiva orientada, né? E foi o que eu vivi, né? Na minha trajetória de atleta, de dificuldade com passagens. E até para os projetos sociais que a gente acabava desenvolvendo. Então, a gente via que, muitas vezes, as crianças que tinham talento, elas acabavam esbarrando nessa questão de, ao menos... Do deslocamento. Do mínimo deslocamento, né? Sim. Então, foi algumas das principais conquistas, assim, né? Que obtive ali, né? Internet, Wi-Fi também para as escolas municipais. Enfim, algumas coisas que a gente conseguiu implementar aí enquanto vereador. Mas eu acho que essas duas aí são os principais que... Que tu conseguiste. E depois... Como deputado federal, também lutou na questão do esporte, né? Mas aí, uma pergunta a respeito... Dentro do aspecto político, né? Hoje, tu está nos partidos... Partido liberal, né? Não, é... Republicanos. Republicanos, né? Que eu acredito que é um aspecto mais de direita. É um centro-direita, né? Centro-direita. Antes, lá, PCdoB e tal, era uma coisa mais esquerda, né? Tu teve essa mudança dentro ali do... E aí, como deputado federal, tu foi um dos deputados que votou ali a questão do impeachment da presidente Dilma. Tu acha que esse impeachment dela ali foi uma questão mais política mesmo? Ou foi uma questão ali mais, assim, de... De erro mesmo dela ali dentro do trabalho, né? Porque ela estava sendo colocada como um erro a questão das pedaladas fiscais ali, que ela estava usando uma parte do orçamento para pagar outra coisa, enfim. Mas, né? Qual a tua visão ali? Qual o teu posicionamento disso? Bom, eu ainda estou me entendendo nesse espectro ideológico, né? E uma coisa que me deixa, assim, às vezes frustrado, né? É que, às vezes, tu pode ter posicionamentos que a esquerda domina a pauta, ou, às vezes, tu pode ter posicionamentos que a direita domina a pauta. E tu ter uma opinião diferente, né? Do que, às vezes, as pessoas tendo que fazer os extremos justamente para que possa ter o confronto, né? E eu sou um, digamos, um político que gosta de agregar, de construir, né? Então, foi uma legislatura extremamente difícil. Imagina, a gente lidou com o processo de impeachment da presidente. Nós tivemos a cassação do presidente da Câmara. E nós tivemos, que foi inédito, a aceitar ou não a denúncia ao presidente, né? Que virou presidente daquele Michel Temer, né? Então, foi uma legislatura praticamente de confrontos, né? Foi um momento bem histórico do nosso país, né? Então, eu não gostaria de ter nenhum momento de ter vivenciado ou ter participado de tudo isso, né? O que teve lá em Brasília, o meu sentimento, né? É que teve de tudo mesmo. Teve gente que votou aleatoriamente, teve gente que teve acordos, né? E teve gente que votou conforme a sua consciência, né? E eu estou encaixado nesse daí que votou conforme a sua consciência. Porque se tu tem um crime de responsabilidade, isso não quer dizer que tu é uma pessoa corrupta. Eu não estou afirmando, segundo algumas pessoas, ah, a Dilma é ladra. Enfim, o que o pessoal acaba falando, né? E eu acho que quando parte para a questão pessoal, tu acaba quebrando justamente o que nós estamos fazendo lá, que é o trabalho de avaliação, ser mais técnico possível, né? O que seria a pedalada, né? A pedalada é tu retirar recursos, né? Para aplicar em outras áreas, sem autorização e pegando empréstimos para cobrir esse rombo e aí começa a virar uma pedalada, né? Vai virando um rombo ou uma bola de neve, né? Então, que era chamada a pedalada, né? Com a desculpa, era para manter as pautas sociais, né? Mas só que tu vai ver lá no... Colocaram para o Bolsa Família. Mas aí tu olha lá, não me lembro agora de cabeça, posso estar falando uma besteira aqui, mas em torno de, sei lá, não sei quantos bilhões, era milhões, era poucos milhões que eram mesmo para a política social, né? E isso, né, é sim um crime de responsabilidade, né? Ah, mas alguém já aplicou, já fez, né? Mas é que ninguém teve... Não entraram, né? Com o pedido, não teve avaliação. E aí, o que acontece? E aí, por isso, muita gente diz que foi uma avaliação simplesmente política, né? Claro que é um instrumento político, senão não existiria esse processo de impeachment, né? Mas a minha avaliação foi que tentei ser o mais técnico possível, né? Técnico possível. Avaliando todos esses aspectos, né? E claro que a Câmara só tem admissibilidade, ela não tem o direito direto de impeachment, tanto é que passa pelo Senado e o Senado que defere ou não, né? Sim. E então, até um argumento, conversando muito com alguns advogados, alguns juristas, né? E aí uma teoria, né? Na dissimibilidade, pró-acusação, né? Agora, no mérito, pró-réu, né? Então, na dúvida, né? Quando há alguma dúvida, né? Ainda se tivesse alguma dúvida, né? Ainda teria que aceitar na dissimibilidade, deveria aceitar para transcorrer o processo e ali ter uma avaliação mais profunda que era no Senado, né? Sim. Eu não entendo muito de política, né? E não defendo político nenhum, porque eu acho que, vou ser bem sincero, assim, é um assunto que divide muito a população hoje e as pessoas não pensam muito que... Até familiares. Até familiares, né? Hoje é um negócio o cara brigar por um familiar, por uma pessoa que tu nunca viu na vida, só porque eu... Porque é o político que representa a minha... Mas imagina no meu caso, um dia tu é atleta, todo mundo gosta de ti, torce por ti, né? Aí o dia tu escolhe um partido, já tem gente que te odeia. Te odeia. Te odeia. Não é que não deixa de torcer pra ti, a pessoa te odeia. Só porque tu assumiu, sabe? Vou trabalhar nesse partido que aí o cara não gosta e ele te odeia. Inclusive, se tu trocar, aí os caras... Te odeia, diz que tu virou a casaca. É complicado. Mas nesse caso aí da Dilma, eu acho interessante que todos os presidentes, isso era uma coisa de praxe, fazer esse tipo de pedalada, né? Aí houve o impeachment, tá? Porque foi alegado que houve a pedalada fiscal. E aí, no mandato do Michel Temer, logo em seguida que ele assumiu, foi tentado aprovar que isso seria algo legal, é algo que pode se fazer. E foi aprovado. Então, eu não entendo, né? Tipo, se tiraram a presidente que estava lá, que fez isso, e o outro que assumiu depois ainda aprovou que pode se fazer porque, na verdade, é uma coisa que se tu está devendo para alguma coisa dentro do orçamento do país, tu busca recurso e tu não nega que vai pagar, tu está assumindo uma dívida, tu vai pagar em algum momento, né? Essa é a lei do capitalismo, tu pega emprestado para pagar depois. É que nem a gente em casa, né? Esse mês eu tenho... Deixa eu ver as contas. Eu tenho gás, eu tenho a luz, eu tenho a água. O brasileiro está assim, esse mês eu vou pagar a luz, mas a água não vai dar. É o mês que vem eu pago a água e não pago a luz. Vai fazendo isso. E foi o que foi feito. E aí eu acho estranho, né? Porque estou levantando essa coisa. Mas é o que eu te digo, né? Há muitos interesses, né? Então, tu lida com 513 deputados, mais 81 senadores. Tem toda uma estrutura de uma presidência, de todo o executivo, de toda a máquina pública. Enfim, também tem os interesses de vários segmentos, né? Então, cada um tem a sua forma, assim como o eleitor também tem a sua forma de votar. De repente eu voto diferente de ti. Por exemplo, eu avalio os projetos que esse candidato tem. Eu avalio, não, eu avalio o espectro político. Eu avalio quem que ele apoia, entendeu? Cada um ou outro porque fez uma musiquinha, como eu escutei uma vez. É. Na minha primeira eleição, uma menina parou no centro. E ela perguntou se eu tinha algum projeto. Daí eu comecei a falar meus projetos e tal, né? O que eu gostaria de fazer na Câmara de Vereadores. Aí quando eu acabei, ela disse, ai, que bomba, fiquei admirada. Achei que tu era daqueles que ganha algum tipo de fama e vem se aproveitar na política. Na política. Aí eu, poxa, hoje eu olho para trás e penso, na verdade eu perco dinheiro na política, né? Mas não é uma questão de perder ou não o dinheiro na política, mas sim que tu consegue fazer benefícios para a vida das pessoas, né? Que esse é o grande que nós desejamos chegar. E esse é o objetivo. E aí ela me virou, ah, que pena que eu não vou poder votar em ti. Daí eu, ah, é, não, ah, que pena mesmo, mas... Eu poderia saber só de quem tu vai votar, só para, só, né? Fica à vontade, né? Daí ela, ah, vou votar no fulano de tal. Daí por quê, né? Eu achei, ah, deve ter um projeto assim que chama a atenção dela, ou defende um segmento. Não, é porque eu fiz uma musiquinha com o nome dele e eu achei tão legal. Pois é. Então, tu vê, né? Cada um tem uma forma de pensar. De pensar, né? Assim, eu acho que lá em Brasília, né, são as pessoas, os representantes do povo, né? Os políticos, né? E eu acho nobre quem consegue, né, ter um pensamento que nem tu, assim, de que está lá fazendo uma coisa em prol da população, que os políticos trabalham para o povo, e não ao contrário, né? Não é o povo que trabalha para os políticos, mas é o que a maioria lá faz, né? Porque criam mecanismos ali para ganhar dinheiro, para, né, desviar dinheiro e tal. E poucos têm um pensamento como o teu, assim, tipo, eu estou aqui para fazer uma coisa social, estou aqui para representar o povo, estou aqui para, né, para poder melhorar a qualidade de vida do povo e tal. E é por isso que há essa descrença da população, né? Porque muita gente já está, assim, tipo, o político é ladrão, é comparação que existe direta, né? Político é o quê? Ladrão. É sem vergonha, é um cara que, né, e existe essa discriminação, por mais que o cara seja idôneo, por mais que o cara tenha projetos bons e tal, é como tu disse, tu era atleta e tu foi entrar ali já pensando, pô, só porque eu entrei aqui, o cara que gostava do meu trabalho já me odeia. É porque existe esse preconceito, porque se os políticos fizessem o que é para ser feito, não teria esses problemas, né? O nosso país, eu olhando assim, onde se perde tempo, né, se perdeu o tempo, tirando uma presidente, colocando outro no lugar, onde depois teve toda uma manobra política e financeira para se manter ali, né? Porque isso também foi uma... Depois quero falar contigo ali a respeito, Michel Temer recebeu todo mundo lá para poder barganhar, para continuar dentro da política, para provar o que ele queria, né? Mas isso daí é de praxe. É de praxe? É de praxe. Inclusive, tentei me assediar os dois lados, né? Tentaram me assediar. Eu falei, não recebo ninguém, não... Mas é descarado isso, assim? Tipo, quando tu tá lá, chega o cara e diz, ó, meu, vou te dar tanto para tu votar nisso, ou o outro diz, não, vou te dar tanto para votar naquilo. Eu não cheguei, porque se eu chegasse a uma oportunidade de alguém fazer isso, eu teria que fazer uma denúncia, né? Eu não aceitaria, escutar alguma coisa desse nível, né? Mas isso ocorre. Mas teve colegas, teve um colega meu que chegou e falou, ah, fica, volta a ser indeciso. Daí depois a gente, o fulano de tal tá nos chamando, e o outro fulano de tal, do outro lado tá nos chamando, e a gente vê o que a gente ganha melhor de cada lado. Daí eu falei, olha, tu tá falando com a pessoa errada. Pois é. Tu tá falando com a pessoa errada, porque eu não vou sentar com nenhum dos dois pra ouvir, e coisas que depois eu vou ouvir, e eu vou ter que denunciar, não vou poder aceitar. Sim. É, não vou... Imagino tudo escutar, e realmente há, sim, um jogo sujo, que é jogado, né? Por alguns, e que, na verdade, o que evidencia geralmente é aqueles que são polêmicos, que fazem o discurso radical, e que esculacham, e aí a gente é esmagado nesse meio. Sim, os bons pagam pelos ruins, né, cara? Infelizmente, o cara que quer realmente fazer a diferença ali, fazer alguma coisa, acaba sendo taxado, aquele segmento político, ah, político é isso, né? Infelizmente. E a gente sabe que, né, tipo, tanto dentro do que a gente vê desses escândalos, assim, não importa o lado, não importa, vou dizer, de esquerda, de direita, de centro, de tal, existem as maçãs podres no meio, né? Existem as maçãs boas, mas existem as maçãs podres. e quem financia isso, né? Da onde que sai essa verba? Donde é que o cara chega num gabinete de um deputado, de um senador e diz, ó, vou te dar tanto pra tu fazer isso? Donde é que sai? Sai dos desvios? Sai de empresários que tem propostas ali pra, né? Esse jogo sujo, se não existisse assim, o nosso país seria outro país, cara. Tu imagina se não houvesse essa corrupção, essa, né? A verba que poderia, que foi desviada em governos anteriores e que agora a gente não está sabendo, mas pode estar sendo desviada, que no futuro vai aparecer... Olha o absurdo da Lava Jato, né? Teve gente que devolveu aí milhões e foi revogado agora. E aí vai fazer o quê? A União vai devolver o dinheiro pros caras que pagaram o negócio, que confessaram dívidas? Ah, vai acontecer isso? Não sei. Não sei onde é que nós vamos parar. Que loucura, né, cara? É uma... Imagina esses milhões que eu fico olhando assim, cara, eu não consigo conceber tu chegar no... A gente teve esse momento de pandemia, né, João? Que tu... Todo mundo estava com medo por causa do coronavírus e tal, que foi um momento bem delicado pra todo mundo, né? Pra o mundo inteiro. E aí eu penso assim, pô, a nossa saúde, né, cara? Uma coisa que não se nega a ninguém. Saúde. Tu entra num hospital, tinha que pegar um político desse lá de Brasília e jogar o cara dentro de um Conceição aqui. Claro, Conceição tem uma qualidade muito boa, mas jogar lá pra ver a realidade, cara, das filas, o cara tem que marcar consulta pra não sei quantos meses, pessoas doentes, sem atendimento, sem nada. Como é que um cara desse, Tchê, chega e não pensa que ele tá roubando, desviando dinheiro? Na pandemia agora, teve vários casos. A gente não pensa, isso daí é, muitas vezes é cultural mesmo. É falta de educação, né? Então, isso aqui não é meu. Essa bolacha aqui. Sim. Aí eu pego aqui, poxa, bonito. Bota no bolso e... E vai. É uma caneta. E porque quando o cara tiver oportunidade de grandes esquemas, ele não vai fazer? Eu faço. Ele faz no pouco, muito vai fazer também. Sim. Então, eu até fiz um discurso um dia, justamente o dinheiro da corrupção, né? É o que falta depois, é a ambulância que falta, é a vaga no posto de saúde, é o exame que falta. E, poxa, todo mundo tem o seu salário, é bom salário, né? Tem alguns que reclamam do salário pela responsabilidade, mas, beleza, é um bom salário. Se tu não sabe viver... Vocês estão achando ruim, dá pra mim que eu vou lá e faço direito. Meu pai olhou assim, quando eu fui me candidatar a vereador, né? E aí, ele me chamou, daí a gente, pá, fui conversando, daí ele... Sabe quando é que ganha um vereador? Daí, eu... Sei, sei. Acho que sei, né? Daí, eu até dei uma pesquisada, né? Eu sei. Daí, ele... Tu vive com esse salário? Sim. Daí, ele... Tu vive só com esse salário? Daí, sim. Tu vive só com o salário de vereador? E parou assim, né? É. E aí, eu... Sim, pai, eu entendi, eu entendi o que tu quis dizer. Eu vivo, é um bom salário. Então, tá bem. Então, tá bem. Pra que mais, né, João? Porque, tipo... Só que daí, às vezes, o cara não... Dizendo, não, não tô roubando pra mim. Não, não tá roubando pra ele. Ele diz, tá roubando pra família. Eu tô ajudando, eu tô ajudando aqui, eu construo... Ah, o que eu tô ajudando mais aqui por trás é... Isso daqui não é nada. ou acho que... Justifica o erro dele, né? Ela é o mal, né, da sociedade. É o cara que não tem o direito do auxílio e busca o auxílio. É o cara que não tem o direito, mas faz as coisas. Mas aí que tá. A população acaba repetindo o que ela vê de cima. É normal roubar no nosso país. Então, tipo, se o deputado, se o senador, se não sei quem, presidente rouba, eu vou roubar também. Porque é cultural, né? Só que se partisse o exemplo das pessoas que representam o país, de ser pessoas idôneas na sua grande maioria, que hoje, infelizmente, não é, e não tivesse na TV, bombardeia o tempo todo de escândalos, de roubos, de sonegação, de... As pessoas não fariam isso. Se... Não roubariam, né? Não fariam, se não tivesse o exemplo, o mau exemplo que circundasse na política, e aplicasse a verba onde devia ser aplicado, não teria o empresário fazendo sonegação de imposto também, porque ele estaria recebendo de volta os benefícios daquele imposto que ele tá pagando. Hoje, o imposto que o empresário paga é pra bancar esse sistema todo, e deveria estar bancando o sistema do cara ter retorno na empresa dele, ou ter retorno na cidade, com asfalto de qualidade, com sinalização. E o principal, que eu acho que é o mais importante, além da saúde, é a educação. A educação no Brasil, cara, nós vivemos uma época ainda que a nossa educação ainda tinha qualidade, em termos, né? Porque os nossos pais e os nossos avós pegaram uma educação que era extremamente rígida, que educava, né? Tu vê os antigos, eles têm informações e conhecimentos que a gente já não teve. E os nossos filhos, a gurizada de hoje, pequena, se não tá numa escola particular, que também não tem um bom conhecimento, mas a escola pública hoje, ela virou um business, um negócio que, tipo, se eu não aprovar essa criança aqui, eu não recebo verba no final do ano. Então, ela passou de ano. Então, não é mais pelo mérito, não é pelo conhecimento, não é pela nota, né? É pelo... Vou passar porque preciso passar pra ganhar verba. E se a gente parar pensar, a vida, ela, infelizmente, ela é... É um funil, né? Tu tem que ter... Tu vai ter momentos de prova, né? Por isso que eu falei que o esporte, ele é muito importante, né? Na formação. Exato, cara. Porque tu vai lidar com a vitória, pra derrota, tu vai ter momentos, tu vai ser frustrados, alguma coisa vai ser frustrada. E aí, bom, aí tu poderia inserir mais um monte de coisa, né? Combate à evasão escolar, desenvolvimento do motor, linguagem, enfim, tudo que pode te ajudar no desenvolvimento do... por completo, né? Como cidadão, né? Sim. Então, o esporte, ele é fundamental nisso, né? Mas eu não tiro todo o teu mérito, todo o teu... Até o desgosto, né? E muitas vezes eu... Eu até... A gente é... Se soma, né? Nesse sentido. Mas, como eu entendo, a gente... Eu ficava reclamando e não agia. Sim. Então, foi o momento que eu dei a agir, né? E acabei entrando aí na vida política partidária. Como eu digo, tive muito mais ônus do que bônus, mas o bônus é essas conquistas aí, né? Que não deu nem pra falar ainda da Câmara Federal, como provar a prorrogação da Lei de Incentivo Federal até 2022, até o ano que vem, né? E agora tá sendo discutida novamente, né? Na Câmara Federal. Isso vão tentar fazer com que ela não tenha prazo, como foi a Lei Rouanet. Foi o meu primeiro projeto, a ampliação, inclusive até do montante de hoje, é 1% só do lucro real de empresas ou 6% da pessoa física, né? Pra aportar na Lei de Incentivo. Na Lei de Incentivo. E agora estão discutindo esse aumento, né? E eu tinha... Foi o meu primeiro projeto, foi o número 130 da legislatura passada. Ele tá no plenário desde a legislatura passada e não foi votado, né? Mas o pessoal tá discutindo isso. Pois é. Mas eu prorroguei ela, sabe como é que eu consegui prorrogar ela? Vi uma medida provisória. Emendei uma medida provisória, foi a alternativa que eu tinha pra poder... Sim. Pra poder prorrogar a lei. Ela acabaria em 2015, né? Foi no início de 2015 que eu votei. E até hoje teve comissão que demorou, não sei... Prescreveu todos os prazos de aprovação ou de negativa dentro da comissão e não... Tu vê, cara, como é difícil, né? Quando o cara tem uma coisa legal pra fazer, que nem isso, né? A dificuldade que é pra levar adiante o negócio. Tu vê quantas projetos incríveis que poderiam ajudar muito, né? E não vai a votação... Hoje isso daí injeta... A lei de incentivo federal, ela injeta mais de 250 milhões do esporte nacional. Tu vê, cara. 250 milhões. Então... É uma boa verba pra ajudar, né? Poxa, não é o... Não é o todo diferencial, mas, poxa... No esporte, o que chega, ele faz muito mais do que o valor em si, né? Desde formação, oportunidades, enfim. Aí reflete depois também em questão de saúde, doenças respiratórias, como, por exemplo, a minha. Sim. Que é o erasmático. Segurança pública. Enfim, uma infinidade de coisas, né? Então... Essa experiência pra ti em Brasília, assim, foi algo positivo, mas foi algo também que eu acho que pode... Assustou. Assustar, né? Assustou um pouco, sim. Um pouco de receio. Nos primeiros dias, teve duas pessoas que chegaram... Ah, pois é... O senhor vai ter emendas, né? Daí, ah, sim, sim. Então, nem sei direito como é que funcionam as emendas, né? Aí eu batei. Teve um que começou a falar... Ah, o senhor ajudar, sim, né? Depois, aí eu... O que o senhor ainda quer dizer, né? Primeiro, ele não queria ficar com o meu pessoal, não. Minha porta vai ficar aberta e o meu pessoal vai ficar assistindo. Assistindo. E aí eu entendi que ele tava querendo meio que dar uma oportunidade, né? Pusei na primeira semana, né? Sim. Mas, enfim... São coisas... Mas tu viu os que aceitavam? Tu chegou a presidenciar? Não, não vi. Não vi, mas eles... O cara que tava tentando falar, ah, o fulano de tal me ajuda, o fulano de tal também faz comigo. Ele tava entregando já os caras para ti. Eu pensei assim, olha, tu além de fazer isso, que é muito burro, porque... Tu tá entregando os caras que fazem contigo. Pois é. Tá no negócio errado, meu amigo. Tá no negócio errado. O teu lobby não tá rolando direito. Mas aí tem, por exemplo, o projeto... Bons projetos, né? Não ganha mídia. Pois é. Por exemplo... A Zona Franca da uva do vinho. Que é um setor muito judiado do nosso país, que é a produção do vinho. O primeiro vinho é enquadrado como bebida alcoólica. Bebida alcoólica. E ela é alimento no mundo inteiro. No Brasil, a gente é diferente, né? Então... É um alimento que eu gosto bastante, né? Uva, né? Uva. Eu sou fã do vinho, né? Eu também sou. E aí entram os vinhos estrangeiros aqui, vamos falar, Argentina e Chile. Eles têm isenção na produção, engarrafamento. A Europa tem recurso do próprio governo para manter o pessoal no campo, né? Manter nos parreirais. Para produzir o vinho. O ano do turismo, desenvolvimento de serviços. Pá! Que bom! Imagina, Mendonça. Sim. Virou um centro. Um centro, né? No Chile, pá! Tem vários lugares. Os Estados Unidos, Napa Valley. Enfim. E eu fiz esse projeto na Zona Franca da uva do vinho, na nossa serra. Porque hoje nós temos mais de 80% da produção do vinho nacional. E eu não ganhei quase o apoio nem de quem produz vinho. Sério mesmo, cara? Mas enfim, eu não fiz porque eu acredito. É uma boa ideia. É uma competitividade surreal que tem, né? Ah, e entra aqui no Brasil com isenção pelo Mercosul. E agora vai entrar pelo acordo que teve com a Europa, vai entrar o vinho também europeu. Aqui com valores mais em conta, né? Sim. Então, se não cuidar do produto interno, né? Isso aí vai acabar matando o produto interno. Vai matar. E as outras gerações que estão vindo, os filhos não querem ficar mais nas bodegas, porque vê o pai trabalhando, né? Um mérito do governo Eduardo Leite foi o fim da compensação tributária, né? Então, isso aí já ajudou um pouco nessa questão. Sim. Mas aí, se a gente baixar o ICM e a gente conseguir fazer com que a venda do vinho nacional... E aí pode ser como tem nos Estados Unidos, né? A bodega pode vender o vinho lá, que é produzido no Vale de São Francisco, lá em Petrolina. Pode vender da Serra Catarinense. Pode vender os nossos vinhos aí. Nós temos pãozinhos na campanha também. E nas próprias cidades que têm produção de vinho, né? De espumante, do suco de uva, vai ser vendido com baixa tributação. Sim. E isso daí volta tudo. Setor de serviço, porque o pessoal procura, vai começar a vir mais. Nós vamos conhecer um pouco mais desse alimento, que o brasileiro é muito cervejeiro, né? É. Da cerveja. Mas por desconhecer muito do vinho. Do vinho. E por achar muito caro, né? O vinho. É, que é aquela coisa aí, né, cara? Tipo, o teu pensamento está muito certo. Eu concordo plenamente contigo. Tu vai num supermercado, assim, onde tem bonzinhos, tu encontra vinho chileno, vinho argentino, vinho português, vinho italiano, com preço muito competitivo, muito barato. E aí tu pensa, pô, vou tomar um vinho de extrema qualidade. E aí tu olha os preços dos nacionais. Caro, né? Só tem os vinhos de entrada e olha lá. É, os vinhos de entrada são baratos ali. Hoje, preço de hoje, tu paga lá 20, 30 reais uma garrafa. 30 reais uma garrafa de um vinho de entrada, bom, mais ou menos bom, né? Que é cheio de aditivo, cheio de não sei o quê, de sulfato, sei lá, o que vai dentro do vinho. E aí o vinho bom mesmo que tu vai querer pagar nacional vai ser o preço desses importados ali. Até os importados tem esses baratos também, mas aí é 60, 70, 80, 200 reais, tem garrafa. Então, por quê? Por causa da tributação. Se os caras tivessem uma tributação diferenciada para o vinho, para incentivar a produção nacional, local aqui, e o próprio consumo, aí acaba acontecendo que nem a gente vê em outros setores. Os caras exportam mais e ganham mais dinheiro exportando do que vendendo aqui dentro, né? Então, é... Não, não aposto num produto interno, né? É? É igual a carne agora, porque tá caro, né? É, e aí a carne... Tá exportando pra caramba. Importa carne top pra fora, né? Carne de qualidade vai pra fora, porque, por exemplo, Canadá e Estados Unidos... Canadá, eu tava com uns amigos esses dias, a gente tava vendo, na Semana Farroupilha fazendo no Canadá churrasco lá. Os caras não produzem carne lá, não tem gado, né? Por causa das condições climáticas. Vem tudo daqui. Pô, mas carne, velho, que tu não vê aqui. Carne, assim, umas picanhas que eu olhei, assim, Deus, olhei, mas que picanha? E o cara falou, não, vem tudo daí. Aí aqui fica os refugos, né? As coisas ruins ficam pra gente comer aqui. Vai ver o preço que é lá, é dado a carne. Depende, daqui a pouco pode aparecer um patrocínio aí, num frigorífico aí, bom. Não, já tem o da Gramberg, a Gramberg, tem. Sim, mas daqui a pouco aparece aí um frigorífico, né? Com a carne, manda uma picanha pra tu ver, aí vai te deixar a demanda caída. Pois é, tem, mas aí... Não, a gente tem carne sim, boa aqui, mas só que é muito caro daí. É muito caro. Aí tu vai pegar o preço de uma carne dessa é cento e poucos pila, duzentos pila, um quilo. Uma costela. É, então é muito caro, porque aí tu pega uma carne que nem a que eles mandam pra fora, só que tu paga caríssimo. E lá eles vendem a troco de banana. E aqui a gente paga pelo refugio mais caro do que eles lá no Canadá estavam pagando. Então é gozado isso aí. Parece que o Brasil aqui não incentiva essa produção aqui e o consumo interno, né? Agora com a alta do dólar, o cara, tipo, vou mandar tudo pra fora, porque eu vou ganhar seis reais, seis, sete, sei lá quanto é que tá o dólar agora, vale mais a pena vender pra fora. Tá cinco e tanto, né? É. Então, aí por que eu vou vender no Brasil aqui que o dinheiro não vale nada? Vou vender pra fora. Acaba aproveitando, né? E isso todos os setores, né, João? Todos de produção, o Brasil produz café. Mas pra nós já inicia o nosso sistema tributário, né? Então, hoje a nossa tributação... E eu até entrei um pouco nessa discussão, tentei levar na receita lá em Brasília, quando deputado. Aham. Porque nós não temos... O nosso... Não está sobre o dinheiro, tá? A nossa tributação está no serviço, né? E aí o que acontece? Tu amarra quem pra ter crédito, né? Então, geralmente a tocha mais aperta lá embaixo, né? Da pirâmide. Onde tem um número maior, aí o cara pra ter crédito, pra poder comprar, o cara precisa do serviço, aí tu põe, tributa o serviço. Aham. E não tributa a renda, né? Onde está o dinheiro, né? Os americanos já são mais ligeiros nisso, né? Então, eles geralmente tributam... A tributação deles está linkada mais no dinheiro, né? Não tanto no serviço. Daí eu perguntei, né? Se tinha... Bom, isso daí já foi levantado várias vezes aqui, mas... Ele ficou manso aí. Tipo, não tem ainda... Não tem o que fazer. Alguém que teve coragem de tentar mexer nisso, né? Sim. Porque daqui a pouco pode ser... Ah, mas daí a ameaça de que quem tem dinheiro aqui vai tirar o dinheiro do país, né? E aí como é que vai ficar a tributação? Porque como é que o país vai arrecadar se hoje no serviço arrecada bem? Enfim, há uma força ou vontade política que muitas vezes... Falta, né? Falta a força. Não teve a ousadia ainda de chegar, né? E alguém enfrentar isso, né? Sim. Mas, enfim... Eu ouvi até de pessoas que... Da repatriação, né? Dos filhos, o cara... Não, isso é bom para o país, né? É dinheiro que está vindo para o... Voltando para o país, sim. Mas todo o dinheiro que está vindo é dinheiro... Lavagem de dinheiro, no mínimo. No mínimo é sonegação, né? É dinheiro ilegal, né? Os caras vão repatriar o recurso, né? Pagar um percentual ali bem pequeno, né? Se o cara mandou para fora, porque... Alguma coisa tem, né? É. Mas, enfim... Mas aí tem gente bem esclarecida que eu... Que na época falou para mim... Esclarecida, assim... Pessoa extremamente séria e falou... Não, é dinheiro que vai entrar no país. É importante. É o povo. Tá bem? Eu acho engraçado nisso também que tu falou... De mandar dinheiro para fora. O pensamento do... É um pensamento... Que eu vejo... Que eu me lembrei agora. Uma comparação, né? Tinha um condomínio aí de prédios... Que a síndica... Pá! Né? Tudo era superfaturado ao extremo no condomínio aquele. E aí... Entrou uma pessoa que disse... Não, pô... Isso aí não dá para fazer. Tem que ser correto. Cobre o condomínio assim, assim... Assado e tal. Pá, pá, pá. Tá errado. Aí descobriram todo um... Né? E aí... A pessoa estava sem caixa no condomínio, né? E aí tinha gente que apoiava porque a pessoa estava fazendo a coisa certa. E teve gente que foi contra porque dizia assim... Não, mas ela roubou... A outra síndica roubou, mas ela fazia. E muita gente tem esse pensamento na política, né? Tipo assim... Não, não, não. O cara roubou... Porque todo mundo é ladrão mesmo. Todo mundo é ladrão mesmo. Mas ele fazia. Ele fazia. Era bom. Ele fazia. Acho que é o Maluf que fazia. O Maluf, né? Eu roubo, mas eu faço. Tem uma coisa que ele fala. Eu roubo, mas eu faço. Cara, e aí ele é procurado pela Interpol. É procurado. Tem dinheiro em Belize. Tem em tudo que é lugar aí que é parede fiscal. Inclusive, eu entrei na Câmara Federal. Eu entrei contra... Eram quatro, se não me engano, deputados que estavam presos e... E... Continuavam legislando lá. Um era o Maluf, o outro era o Sérgio Jacob e os outros dois, não me recordo agora, não me lembro. Né? E... Não evoluiu, né? Não evoluiu. Não teve. É inacreditável, né, cara? Eles cumpriram... Um mandato de prisão internacional. Não, um mandato de prisão, não. Tinha um que passava o dia na Câmara lá e ia dormindo na... Na prisão? Na prisão. Só que o nosso país é... É, mas enfim... Cara, que coisa. Não, e... Eu, sinceramente, assim, a gente vê o povo, né? Tem essa grande descrença, assim, sobre política. E hoje tá muito polarizado as coisas, né? Ou tu é assim, ou tu é assado. Como tu falou, as famílias brigam porque se eu sou de esquerda e o cara lá é de direita, não posso falar com ele, vou brigar. E se o cara não é nenhum nem outro, o cara quer o bem, aí o cara de esquerda diz que tu é de direita, o cara de direita diz que tu é de esquerda, então parece que tudo tem que ser taxado. Eu sou aqui ou sou lá, né? E, mas aí eu vejo que, tipo, não se evolui nisso porque se cria separações, distinções de grupos e tal e o que é o importante mesmo não evoluir, né? Que é essas pautas sempre que a gente... que todo político vai batendo na campanha. Eu vou lutar pela educação, eu vou lutar pela segurança, eu vou lutar pela saúde, né? E aí todos eles vendem isso pra ti, mas cumprir poucos têm ousadia de cumprir, né? Tu foi um cara que bateu nisso, tu tentou ir atrás, por exemplo, do Maluf, como tu disse. Tu fez esse programa de incentivo, lei de incentivo, né? No momento, no teu ponto de vista, julgou ali na questão da Dilma que era importante pra ti, no teu ponto de vista que o teu voto fosse, sim, a favor do impeachment, né? Não tô indo dizendo que tu tá errado ou tu tá certo, né? Nem que concordo ou discordo, mas tu seguiu a tua visão. Olha, das coisas que, inclusive, que eu enfrentei, né? Na época, quando eu fui do PCdoB, era justamente o centralismo democrático, né? Que é puro centralismo, né? Poxa, eu tenho opinião, eu tenho... Sou um ser pensante. Eu sou um ser pensante, né? Eu não vou ser um robô que os caras vão... Vai chegar aqui, ó, tu vai fazer isso, vai votar isso desse jeito. Não, não. Eu quero ter... Eu quero, assim, ó... Por mais que tu me discorde de mim, Mas eu quero defender aquilo que eu votei. Sim. E muitas vezes, uma das coisas que eu tenho... Talvez, acho que possa ser, talvez, uma virtude, é eu consigo ouvir muito. E eu ouvir, às vezes, as coisas absurdas, assim, e tentar tirar por que que chegou naquela coisa absurda, né? E ver o que que eu posso ter de posicionamento da melhor maneira possível, né? Então, ouvir muito é importante, né? E, às vezes, o político, ele quer só falar, né? É. Então, fazer audiência pública. Tinha deputado que chegava lá, não assistia audiência. Nós tínhamos vários convidados. E aí, o cara sentava lá e fazia um discurso de 15 minutos, nada a ver com o que os caras falaram direito e saía. E saía. E sendo que a gente estava lá para sugar as pessoas. Isso faz parte e outra. Também tem meus defeitos, né? Tem pessoas que não concordam comigo, outras que eu concordo, mas eu estou aqui para... Ao menos, eu quero sair na rua e saber defender aquilo que eu votei, né? Acreditando naquilo que eu votei. Então, acho que... Acho que não tenho certeza que isso deveria ser de todos, né? Por mais que tu... Ah, eu votei por isso. Ah, tu discordo. Discordo de ti. Beleza, eu te respeito. Isso daí não vai romper a nossa amizade ou relação por tu discordar de mim. Sim. Por mim, pode discordar à vontade, né? E até o teu osso, né? Por que que tu discorda, né? Agora, não dá para ser um negócio de que... Ah, tu é... Porque eu votei no impeachment, tem gente que falava... Ah, tu ganhou alguma coisa, né? Eu ganhei um monte de xingamento. De hater na internet. Mas, João, até nisso, assim, ó... No momento, ali, tu votou com o teu entendimento, com o teu coração, tá? Quando a gente está vivendo, às vezes, as situações, a gente não entende o que está acontecendo, né? Depois que passa, que a gente percebe. Olhando para trás hoje, assim, qual é o teu ponto de vista? Tu acha que foi uma questão política, né? Ou realmente teve aquele problema ali da pedalada e realmente ela deveria ser impeachmada? Eu continuo defendendo a minha tese, né? E o meu voto. Mas é o que eu estou falando. Nós somos 513 deputados. Que teve um esquema? Teve. Dava nitidamente. Tu via pessoas... Não vi pessoalmente, se não vi... Mas tu sabia que... Estava sendo articulado. Estava sendo articulado, né? E aí, o que acontece? Aí tu entra... Se tu é assim... Se tu não é não... Tu também estava defendendo... Aí parece que todos os pecados do PT, tu estava defendendo também... Sendo o contrário ao impeachment, entendeu? É, é andar na corda bamba, né? É, parece que daí tu... Aí nessa hora não tem erro. É 8 ou 80, né? Mas essa articulação que ocorria ali foi... No teu ponto de vista, ou se tu quiser falar, enfim... Se houve, como tu disse, foi uma coisa do Temer, por exemplo, de ter articulado essa saída da... Eu acho que não é só o Temer. Acho que deve ter tido um grupo, né? Um grupo, o pessoal, e vamos... E tanto é que depois a cassação do Eduardo Cunho, ele virou o boi de piranha, né? Mas eu também votei com convicção que ele tinha, quer dizer... Poxa, o cara estava... Nozado, e eu sabia de algumas histórias dele cabulosas, né? Então, votei também tranquilamente, né? Assim como eu votei para que o Temer fosse investigado. Sim. Por que não, né? É, porque... E ele e o Temer articulou de todas as maneiras possíveis para não haver investigações, né? Que é o tanto que a gente falou que ele... E isso foi, inclusive, nos meios de comunicação dito, né? Que ele estava recebendo as pessoas só para fazer jogo político. Aí existem verbas, né? Para isso. Não, mas aí também, por exemplo, no próprio impeachment, né? O pessoal tem deputados do PT que os caras tinham emendas extra-orçamentárias à roda também. E hoje acontece também, a gente está vendo aí, né? O próprio governo Bolsonaro também tem muita liberação também de emendas. Eu acho que isso daí é o jogo político que é feito, né? Sim, desde sempre. É. Eu não joguei esse jogo, né? Talvez tenha me custado, né? A reeleição. A reeleição. Mas não... Mas eu dei também a cabeça no travesseiro tranquilamente. É, isso que importa, né, cara? É, isso que importa. E hoje tu avalia o governo, assim, de fora, o governo Bolsonaro, como? Olha, eu não tenho acompanhado muito, assim, o bastidor dentro da política, mas o que evidencia, né? Eu... Eu avalii o governo do Bolsonaro, um cara extremamente troculento que deveria ser referência para a população, né? Porque ele é o presidente, né? E ele acaba falando muita besteira, né? Sim. Isso acaba prejudicando até o desenvolvimento do próprio governo, né? Ou, às vezes, é uma cortina de fumaça para alguma coisa que eu não estou vendo, né? Também. É. Eu acredito nisso também, João. E o cara que... Não sou a favor das ideias dele também, mas que teve uma oportunidade que foi dada a ele de ser presidente, né? Então, se entra lá para fazer alguma coisa e cumprir aquilo que ele disse, de eu vou mudar o negócio, vou... né? E entra lá e acaba só fazendo o jogo político, cortina de fumaça, fica fazendo coisas assim para ter palanque, né? Para ter história. Em vez do pessoal estar olhando para aquilo que precisa, estar olhando para ele fazer campanha dentro do mandato, né? Porque é o que ele, infelizmente, está fazendo, né? E... É. Isso daí é ruim para a nação, é ruim para o... Quando você tem muito conflito, você gasta muita energia. E aí, quando precisa de uma pauta, por exemplo, vamos fazer uma pauta econômica, você não vai ter mais energia para poder fazer essa discussão ou conseguir fazer alguma transformação, alguma mudança, porque você já gastou energia no que não devia. Sim. Então, a minha avaliação, assim, é desgaste energia em pautas pequenas, né? E as principais aí não têm energia para poder chegar, né? Sim. Nessas pautas, né? Então, eu acredito que tenha sido... É, eu vejo assim, ele é um cara que ganhou nas mãos um baita poder que tinha a chance de mudar muita coisa, porque, por mais que eu não concorde com ele, eu acreditei que ele poderia mudar alguma coisa, porque ele entrou com aquele sangue no olho, né? De querer mudar, né? Então, a gente sempre cria... Renova as esperanças quando entra um político novo no poder, mas ele não... Até para quem votou nele, eu acho que acabou... Muitos reavaliando a posição, poderia ter dado um rumo diferente. Eu só não entendo, sim, por exemplo, ele foi deputado, né? Ele teria que ter mais um jogo de corpo com a Câmara. E ele iniciou... Não, vai ser assim com a Pelo Popular, mas a Câmara não funciona assim. Tu tem que ter um pouco de jogo de corpo. Sim. Tu não pode ser radical aqui, não. Eu não preciso da Câmara dos Deputados, não preciso do Senado, não preciso do Parlamento. Preciso, sim. Só que tu não precisa também vender a alma para a Câmara, né? Como já vimos no passado também, vender a alma para o Parlamento. Mas tu pode fazer o jogo da boa vizinhança. Da boa vizinhança. E, de fato, acabou não acontecendo. É, ele comprou até com o Supremo, né? Ele não... É, mas o Supremo também só se mexe quando tem alguma coisa que vá contra o judiciário, alguma coisa. Porque, senão, eles também não mexem uma palha, né? Quando tem problemas com o Executivo, quando o Executivo também é atochado pelo Parlamento ou quando o Parlamento também sofre interferências externas e aí só o STF, só eu posso dizer, afirmar isso, né? Bom, eu não estou aprofundando, né? Essas discussões, até porque eu não tenho, assim, mais hoje um grupo para poder discutir mais aprofundado, porque eu não sou formado em Direito, então não tenho como aprofundar muito isso, mas de alguns que eu tenho a oportunidade de conversar e me chamaram a atenção muito para isso, né? Porque, realmente, quando... Todas as ações que tem, né? É quando alguém fala alguma coisa do STF ou quando alguém faz um... Contra o judiciário, né? Agora, quando faz um... Contra o presidente, contra o Executivo, contra a própria Câmara, os caras... Não se mexe. E aí tem um ímpeto voraz, né? Forte, né? Bom. E agora, dentro da política, João, o que você pretende fazer? Você pretende te candidatar novamente? Eu acredito que ainda não... Ainda tem mais um tempo, né? Eu acho que é cíclico, né? Você tem um período de contribuição, ainda tenho desejos ainda de... Ainda ter mais conquistas, né? Dentro do espectro político. Então, provavelmente, vou me candidatar, né? Aí pra frente, pra poder conseguir botar em prática ainda algumas coisas que eu acredito, né? Aí tu vai dizer, ah, mas então tu vai ter... Sei lá, vai ter quantos anos tu vai... Não sei. Eu acho que eu ainda posso contribuir, né? E, ao mesmo tempo, contribuo muito também na parte esportiva, né? Sim. E aí com a vivência dos dois lados, né? Eu acho que isso tem sido bom, né? Porque daí tu respalda aqui de tentar buscar políticas públicas, né? Da boa aplicação dos próprios patrocínios, da lei de incentivo, ser um articulador, tu fortalecer com que seja uma política de prioridade de governos, né? Sim. Enfim, baixando a cabeça e fazendo o trabalho aí de formiguinha, e que é uma formiguinha que, às vezes, uma ação interfere na vida de muita gente que nem vai saber que tu um dia pensou nelas. Sim. Que bom, que bom, João. E tu pretende ficar mais no âmbito regional aqui, nacional? O que que tu vai dentro da política? Pretende ficar mais em Porto Alegre, porque tu te candidatou a prefeito, né? Tentou a eleição a prefeito na última eleição. Eu tenho muita calma, assim, né? Para essas movimentações, né? Eu acho que foi meio de supetão a questão da eleição na prefeitura, mas foi uma baita experiência, porque eu tive que lidar com vários temas, receberam, inclusive, a pergunta, né? Falaram o que tu quiser. Mas eu acho que é um aprendizado, desculpa, um aprendizado enorme, né? Poxa, tu ter que falar de economia, ter que falar... E tinha coisas que eu não tinha solução. E eu falei, não tenho solução. Mas eu tenho boa vontade de poder sentar com os setores, né? E discutir isso. Sim. Achar uma solução. Muitas vezes a solução está no meio da população, está no meio do servidor, está com... Até com os segmentos. Vou falar, por exemplo, eu estive no morro e tinha um rapaz que trabalhava no DMAI, muitos anos, né? Ele falou que a água não chegava na ponta do morro, ali porque eles fizeram uma entrada para descer para uma parte, na lateral, né? E aí a água não tinha força para subir e ela acabava descendo ali para uma parte que já tinha por outro lado também a entrada de água. Ou seja, a água não... Não subia. Não tinha força. Sim. Era só tu cortar esse lado, deixar o outro lá, ou botar mais um pouquinho de força na subida da água, tu já conseguiria solucionar um problema ali, né? Então, só de ter escutado alguém. Sim. E muitas vezes o gestor, ele acha que sabe tudo, né? E eu não sei muita coisa, né? Tem que ouvir as pessoas. A gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? Se pegar o exemplo do Henry Ford, por exemplo, que fundou a Ford, né? Ele dizia que ele não precisava saber de tudo, que ele tinha, acho que era até a quarta, série, se eu não me engano, quinta série, enfim. Mas ele tinha condições de ter as melhores pessoas em cada setor junto com ele. Então, ele não precisou estudar engenharia, ou não precisou estudar elétrica, ou era design. Ele tinha os melhores com ele. Então, também isso... Não precisa conhecer tudo, mas ouvir quem sabe, ter perto de ti quem sabe, né? Ter humildade, né? De saber construir. Por exemplo, a Zona Franca da Ovo do Vinho, a ideia foi dada a dois parlamentares, né? Aham. E os parlamentares não... Não deram valor. Não levaram. Acharam que era difícil de construir. O que eu procurei? Eu sabia que na Câmara tem consultor, temático, e eu sabia que era um cara que conhecia tudo de Zona Franca. Então, você juntou os dois... Eu trouxe o cara para o meu lado, levei alguns produtores de vinho aqui. Lá na Câmara Federal, o presidente recebeu, né? O presidente da Câmara recebeu eles. E aí ele falou, não, eu apoio e tal. E aí a gente saiu de lá, fomos no consultor. Eu falei, eu tenho apoio do presidente da Câmara. Me dá três dias que eu vou... Aí ele construiu uma linha. E aí depois a gente foi aperfeiçoando com... Discutindo com os setores. Sim. Com as pessoas que dominavam, né? Que sabem de tudo a tributação, que vivem na pele o dia a dia, né? E o que dava para fazer? De que forma a gente poderia fazer? Sim. Basta ter boa vontade, né? Tem, mas aí tem um desgaste, né? De ir, de puxar, de marcar reunião com o pessoal, de sentar. Há um desgaste, mas... Mas esse é o desgaste para poder fazer as coisas boas funcionarem, né? Sim. Enfim, eu acredito muito nisso no diálogo. Apesar de falar pouco, né? Apesar do que tu falou pra caramba. Falando bastante, né? Isso é bom. Mas tu... Até falando nisso do falar pouco, eu acho que ali com o Maroni foi, de repente, dele saber que tu... De repente, é mais contido em falar e foi a ideia dele te apertar na hora do debate, dizer, fala aí o que quiser. Não, eu acredito que ele pensou assim, mas eu vou perguntar uma coisa para o João dele. Ele falou, bah... Sei lá, eu acho que eu gosto... Ele falou depois, eu gosto de ti e tal. Ele falou depois na réplica dele, né? E... Então, eu acho que ele não quis me atacar ou... Aí, ele falou, ah... Tipo, ele pensou, ah, fala o que tu quiser, então. Tipo, não vou te apertar nada, amor. Não vou entrar... Pois é, porque a ideia do debate é o cara trazer um tema e ver qual é a resposta da pessoa, né? E ele não deu... É, geralmente, quando eu fazia uma pergunta, eu tinha uma oportunidade, eu entrava num tema que eu queria falar, que eu gostaria de falar, né? Então, procurava fazer para o prefeito hoje, o Melo. Eu queria perguntar sobre empreendedorismo, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para ele, que ele tinha de empreendedorismo para poder falar também. Para poder falar também. Aham. Então, geralmente, é adotado isso, né? O pessoal tenta, quer falar de alguma área. Sim. E faz a pergunta. Para confrontar os pontos de vista, né? Tu traz para ele o que tu quer falar, para ele falar o que ele pensa sobre o assunto, para tu confrontar a ideia com aquilo que tu tens. É, normalmente, o debate tem essa construção, né? Mas aquele episódio ali foi muito bizarro, né? Ai, caramba. João, o papo está muito bom, mas não quero prolongar muito mais a nossa prosa, porque senão nós ficamos aqui cinco horas conversando. Não, se deixar, até para a gente ter a oportunidade de voltar, né? De voltar, exato, exatamente. E sabe o que eu fico feliz? Que várias pessoas que vieram aqui bater o papo comigo, até hoje, o Cristiano Quevedo também, a gente gravou com ele, a gente disse, tia, eu quero voltar aí para nós prosear mais, que tem assunto, a gente vai falando, vai falando, e aí tem coisa que a gente lembra no meio do caminho e... Mas aí tem que ter outro programa para falar. Então isso é bom, eu fico feliz, que o pessoal gosta de bater papo aqui com a gente, né? Quero te agradecer imensamente o teu tempo, a tua disponibilidade, vir aqui conversar com a gente, poder contar um pouco da tua história como judoca, como político, né? Para o pessoal que nos segue, que nos acompanha, é uma grande honra realmente te ter aqui hoje para bater esse papo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, o carinho também que fui recebido aqui, e deixar um abraço para toda a gurizada aí, que está nos assistindo. Deixar uma frase, para mim, emblemática, que é a frase do Fernando Pessoa, o homem é do tamanho dos seus sonhos. Então, essa frase, na minha vida, eu nunca olhei para as minhas condições, a aparência ou qualquer outra coisa, mas eu sonhei alto e corri atrás dos meus sonhos. e a gente pode chegar à estatura dos sonhos da gente, né? Sim. Que pode ser bem mais alto do que a gente. Mais alto do que a gente é. Baita frase, cara, baita frase. Baita reflexão também. A gente não cresce em estatura, mas cresce em sonhos. Em sonhos, né? Chegar nos sonhos lá... É tão triste quando tu pergunta para um jovem qual é o teu sonho. Ah, ele fica pensando, sabe, não tem... Sim. Que coisa triste, né? Pois é. Eu fico com um jovem cheio de sonhos, né? De vontades. Sim. E é triste não ter um sonho, né? É importante todo mundo sonhar com alguma coisa, querer alguma coisa, melhorar em alguma coisa, né? Tu correu atrás do teu sonho e conquistou ele, né? E continua conquistando. Então, é isso que a gurizada tem que ter hoje em dia. Pensa em alguma coisa e queira ser alguma coisa, corre atrás de alguma coisa que é importante, né? E tu pode ser campeão na vida, né? Pode ser a profissão mais simples. Sim. Aos olhos humanos. Mas tu pode ser campeão. Por quê? Tu vai ser um cara digno, honesto, faz o teu trabalho, tenta remuneração. Tu pode ser um empresário, tu pode ser um médico, pode ser o que for. Mas, campeão da vida, né? Não chegou lá de forma... De formas duvidosas, né? Não, toda profissão tem a sua honra e o seu mérito, né? Toda profissão é importante. Não importa o que vai fazer. É importante porque desde o caixa do supermercado, que tu vai, que o cara tá embalando as suas compras, ele tá ali, claro, trabalhando por necessidade de sustento, mas ele cumpre um papel. Ele tá te ajudando, ele tá ajudando várias pessoas. Tu vai num posto de gasolina, o frentista, que abastece teu carro, né? Ele tá ali cumprindo uma coisa. E é digno. Nenhuma profissão é indigna. Então, se o cara... Se a criança crescer pensando... Tendo um sonho de ser frentista de posto de gasolina, ou ser lixeiro, ou ser o que for, né? Tenha essa visão, essa meta, que siga, que consiga, que vá atrás disso aí, que vai estar cumprindo com felicidade o sonho, né? Então, é... E sejam vitoriosos. E sejam vitoriosos. É isso aí. Gauchada, esse foi mais um Tamo Junto Podcast do Léo Gauchão de apartamento. Antes da gente finalizar, quero lembrar vocês, que nós temos os nossos parceiros, que eu tenho que agradecer, que são eles aqui, a Gramberg Alimentos. Gramberg Alimentos, sabores que marcam momentos. Tem uma linha especial aí de alimentos, toda linha de embutidos. Tu encontra na Rede Zafari. Vai lá na Rede Zafari, tem uma... Na parte ali do frigorífico, uma área separada, exclusiva da Gramberg Alimentos, que tem uma grande gama de produtos, seja a linha de ATM que tem hambúrguer, linguiças. Tu vai encontrar lá várias coisas pra tu fazer na tua casa, seja que nem o João que vai assar na churrasqueira, seja eu que vou assar na airfryer. Tu vai encontrar um produto lá que com certeza vai ficar top, não importa onde tu asses. Além aqui da Gramberg, o 601 Hubcast, não posso deixar de agradecer, que é onde nós gravamos o nosso programa, que tem toda essa estrutura maravilhosa de câmeras, microfones, de estrutura de mesa, cadeiras, tudo que tu precisa pra montar o teu podcast, tu encontra aqui no 601 Hubcast. A estrutura completa aí pra deixar o teu podcast na internet. Vem aqui, manda um direct pra eles no Instagram. E temos que agradecer a NBK Office, essa mesa aqui é da NBK Office, as cadeiras também. A gente tem esse grande patrocínio da NBK. Se tu tá procurando uma coisa de qualidade real, entra em contato com a NBK Office, que eles tenham uma linha completa de produtos pra tua empresa ou pro teu home office. A Topping House, móveis e decorações aí também, se tu quer montar um projeto especial pra tua casa, pra deixá-la bonita, vai na Topping House, ela tem cinco lojas em Porto Alegre e região metropolitana. Tem uma linha completa de produtos, sofás, poltronas, mesas, cadeiras, prateleiras, tudo que tu precisa pra deixar tua casa bonita, tu encontra na Topping House e vai ficar top. A Rodízio Burger Poa é um grande parceiro nosso aqui também, o lugar onde tu vai encontrar o primeiro rodízio de hambúrguer de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Lá tem vários sabores de hambúrguer, tu pode experimentar lá vários sabores de hambúrguer num rodízio servido na mesa, tu vai gostar com certeza. Segue eles também nas redes sociais. E não podia deixar de agradecer também a RJ Dill, Ferragens pra Móveis, desde 1988. Olha aí, é uma empresa antiga trazendo aí melhor qualidade em produtos. Tu quer dobradiça, puxador, quer tocar os puxadores dos teus armários da tua casa, vai lá na RJ Dill que tu vai encontrar. E se tu é montador de móveis, tu já conhece a RJ Dill com certeza, porque é onde tu encontra toda uma linha completa, uma gama de milhares de produtos lá na RJ Dill. E esses são os patrocínios do nosso podcast. E eu quero deixar também aqui um presente pra ti, João. Depois eu vou te mandar uns presentes da Granberg, né? Opa! Mas esse presente aqui é a camiseta do Gauchão de Apartamento que o pessoal encontra lá no nosso site, que é gauchoodeapartamento.com.br tem a nossa camiseta com os bordões aqui, o tranquilinho, bem certinho, aí que me refiro. Feito Carreta e o Tamo Junto, que é o nome do nosso podcast, te dá de presente. Opa! Muito obrigado aí, meu amigo, espero que gostem. Então já próximo e a próxima vez vai ter também de novo os presentinhos? Vai ter, vai ter. Sempre vai ter presente. semana que vem, então. Vem de novo. João, muito obrigado novamente, tá? Agradeço imensamente aí pela entrevista e é uma honra te receber. Já nos despedimos e eu vou só relembrar pro pessoal que o nosso programa está assistindo, quem quiser assistir tem todas as plataformas aí digitais, né? YouTube, Facebook, tem o vídeo, né? A gente tem aí no Spotify, no Deezer, tem o áudio também pra quem quiser escutar no carro, escutar em algum lugar, tem a plataforma de áudio. E nas redes sociais aí segue a gente lá que é Léo, o gauchão de apartamento. Segue em todas as redes lá, YouTube, Instagram, TikTok. Agora eu tô fazendo até coisa no TikTok. Tu já tá no TikTok? Não, não. No TikTok ainda não. Esses dias eu tava num centro comunitário e as guriasinhas dança com o tio, dança comigo, com a gente no TikTok. Eu fui dançar o TikTok e foi ridículo. A minha esposa se finou rindo. Se finou rindo. Eu também, tu vai na gurizada hoje em dia, nas escolas, nos lugares, eles ficam tudo fazendo aquela, eles ficam falando contigo fazendo umas danças, mas o que é isso? Estão tendo um ataque aqui. Não, é dança do TikTok. Então tá. Aí me convidaram pra dançar também, gravei lá uma dancinha no TikTok. Mas dançou que é uma chula? Não, não. Dancei um funk que tava rolando. Teve gente que me xingou porque eu dancei, mas tudo bem. Teve gente que gostou. Deli, obrigado mesmo. Tá bom? Tamo junto. Feito Carreto, gauchada. Até semana que vem. Esse é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Feito Carreto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.